Alô! Tô aqui com Mari Leivas, mais um episódio aqui do Papo com Clê. A Mari é produtora, empresária e tá lançando o MP Boca, um festival incrível. Pô, que legal saber que agora você é dona mesmo da tua marca, né? Sim. Pô, muito legal, cara. Pô, muito bom te ter aqui, viu? Agradeço, Clemente. Obrigada pelo convite. Depois de longa data, pandemia, um monte de coisa aconteceu. Já sentindo esse gostinho de pós-pandemia. Né? É. Já? Ó, já tem festival na rua. Vem cá, a gente vai falar sobre isso aqui, mas eu vou rodar a ampuleta aqui e a gente vai falar sobre música, tá? Tá. Porque você, desde que eu te conheço, você já tá empreendendo na música, no mercado, começou com banda. Mas eu queria saber o que aconteceu contigo antes disso, porque eu te conheci, você tava empresariando uma banda. Então me conta, como que você chegou na música? Como que a música chegou até ti, assim? Então, eu comecei a minha carreira de produtora no audiovisual, né? Foi primeiro no audiovisual. Eu trabalhei muitos anos no Canal Brasil, na Globosat, que foi um lugar, assim, uma casa super importante pra mim, que eu tenho muito carinho, porque eu aprendi muito ali, né? Aprendi muito sobre produção, sobre gerenciamento de projetos. Só que a gente ficava nessa área do audiovisual, mas ali a minha função já era, de alguma forma, ligada à música. Porque eu produzia as cabeças do Faixa Musical, que era com a Roberta Sá. E aí ela entrevistava alguns artistas e a gente passava o show desse artista depois. E a gente gravava também alguns shows que eram, tipo, uma coprodução com o Canal Brasil, sabe? Então eu gravei Carta de Amor, da Maria Bethânia. A gente gravou Chico César. Gravamos Zeca Pagodinho, gravamos Ivone Lara. A gente gravou muitos shows. Tinha muito projeto legal no Canal Brasil com música, né? Ao vivo. Tem, tem. Ainda tem, bastante. Agora tem um pouco menos, porque o canal tá um pouco mais voltado pra cinema mesmo, que é o foco deles. Mas a gente fez muita coisa legal. E essa foi o início do meu contato com a música. Ao mesmo tempo, em paralelo, eu já estava aqui me aventurando na produção das bandas independentes, que sempre foi um mercado e um lugar que me atraiu muito. Eu sempre gostei muito de música. Eu não sei tocar absolutamente nada, nem uma nota. Mas eu tenho um ouvido muito bom. E eu acho que tenho, tipo, uma visão de conceito de mercado, sabe? Que eu acho que ajuda bastante, assim. Então, eu trabalhava no Canal Brasil e, em paralelo, fazia jornada dupla e produziu o pessoal da NASA. Que foi uma banda aqui do Rio de Janeiro. Que, como muitas bandas ótimas, acabou. Mas era uma banda genial, assim. E que a gente foi crescendo aos pouquinhos. A gente chegou a tocar no Rock in Rio. Até aquilo que eu tava te falando sobre o Henrique Portugal. Foi ele que fez essa curadoria. Que legal, hein? É. O Henrique tem bom gosto pra música. Ele é atento. É, ele escolheu. Não, foi uma super surpresa pra gente. Muito bacana. E ele escolheu dez bandas. E essas dez bandas entravam numa votação, né? E aí entrou a produtora e organizou um time de fãs, né? Que ficavam ali... Pra ficar pedindo. Votando o dia inteiro. E eles ficavam. E eles adoravam. Porque é legal quando você faz essa relação com o fã. Porque a gente... Tudo bem que a gente organizou uma parte financeira também. Mas era pouquinha coisa. Só pra não dizer que tava explorando a galera. Mas eles faziam porque eles queriam que a banda estivesse lá. E por isso que a gente via que a banda tinha um futuro. Porque eles já tinham fãs, assim, sabe? E no show era legal. A banda era diferente, assim. Era. Era tipo um pop rock inteligente, sabe? Bem humorado, legal. E eu achava que tinha tudo pra rolar essa banda. E ela acabou rolando por um tempo. Mas aí depois, enfim, por questões... Banda, né? Banda. Exatamente. É difícil, né? Você lida com... Artista é difícil. Pessoas. São vários artistas. É, isso. E tem que decidir coisas em comum. Não é fácil. Eu tive banda. Todo mundo que teve banda sabe como é difícil, né? É. É difícil. Fazer aquilo funcionar de maneira agradável. É. Tudo que é legal e bacana tá fazendo aquilo é difícil ao mesmo tempo, né? É difícil mesmo. Eu, se eu fosse novinho de novo, não teria banda. Com a maturidade a gente sabe disso. É, porque é difícil mesmo, né? Gestão de quatro, cinco, dez pessoas. Imagina titãs. Às vezes eu fico vendo titãs. Como que eles caras conseguiam se entender, cara? Pois é. E tantos gênios juntos, né? Morre gente, sai gente e ainda existe os tãs e tem três ali. Tiveram muita gente. Muita gente pensante, né? É. E pensante, muito pensante, né? Muito gênio. Uma concentração de pessoas inteligentíssimas. Engraçado que tipo, o Nando, ele não era o protagonista. Aí de repente, cada um que vai entrando em cena assim, né? Porque tinha o Arnaldo. O Arnaldo era o Arnaldo. Aí de repente sai o Arnaldo. Aí de repente o protagonista é o Nando. Gênio também. Aí de repente sai. Aí tem o Sérgio Brito. Aí o cara começa a compor balada. Só cara, eu quero outro gênio. Todos eles, né? Todos gênios, cara. E todos eles tiveram também... Os seus momentos, né? Os seus momentos e suas carreiras fora do Titã. Fora do Titã. Eu vou entrevistar o Sérgio Brito também agora. Ai, que ótimo. Vai ser muito legal. Mas banda é uma escola ali, né? Conseguir organizar as pessoas. Total. E o pessoal da NASA foi a minha escola, assim, sabe? Porque tipo assim, depois a gente trabalhou com vários outros artistas. Enfim, a gente tava lá produzindo show no Pop Load em São Paulo. Maravilhoso. Mas onde você aprende mesmo é ali na semana de rock de Madureira e que tem fã e aquela galera gritando. Nas lonas, né? Nas lonas, exatamente. Eu lembro que assim, esse show que a gente fez do pessoal da NASA na semana do rock de Madureira foi muito determinante para a banda. Porque a gente falou, nossa, realmente as pessoas gostam. As pessoas aglomeravam lá para ver a banda. E como que você foi atrás dos contatos? Porque eu me lembro quando o Motel 1111 começou e eu cheguei no Brasil. Eu me lembro que foi o Jorge Madruga que abriu um monte de porta para mim. Eu falei, caramba, que era um universo à parte. É, né? Você entrou ali de um monte de banda, né? E foi a primeira vez que eu vi o Medula na lona. Acho que foi de Madureira. Agora eu esqueci que a gente fez tanta coisa. Cascadura. E o Medula era super impactante, né? Cara, cheguei na lona, era muita gente cantando junto com os moleques. Falei, caralho, bicho. Ninguém sabe que isso existe. E uma galera vidrada nos artistas que estavam tocando ali, né? Sim. E eles são muito bons, né? O Kelps e o... Muito bons. Muito bons. Uma pena que o Medula também acabou... Porque o guitarrista era foda também, do Medula. Puta cara, escreve bem pra caralho. Eles têm músicas incríveis e eles têm fãs até hoje, assim. Até hoje. Que gostariam que a banda tivesse aí. Mas como que você descobriu essa cena, assim? Você foi atrás e falou, caralho, o que que tá acontecendo no rock? Como que você... Porque você é entrona, né? É, eu sou meio entrona, né? É, não. Eu conheci algumas pessoas, foi através de amizades. E aí, quando eu entrei nesse lugar, ali, nesse lugar ali, que começou ali por Botafogo e naqueles bares e naquela coisa underground ali. Quando eu entrei ali, vi que tinham várias bandas. Várias, 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 várias. De estilos diferentes, de músicas diferentes, pessoas diferentes que compõem diferente. E aquilo eu fiquei assim, nossa. Não era um lugar que rolava muita grana, mas era um lugar que rolava muita vontade. Galera querendo muito fazer aquilo acontecer. Cada banda dentro do seu universo tentando fazer aquilo acontecer. E foi ali que eu vi o pessoal da NASA. Que foi a banda que eu mais gostava, assim, que falou comigo, de certa forma. Acho que a música que eles faziam falava comigo, assim. E eu já produzia no Canal Brasil e o produtor é um pouco assim. Se você produz uma coisa, você produz tudo. E aí, foi o meu primeiro contato com produção de banda. E aí, eu comecei a desenvolver esse trabalho com eles e foi ótimo. Porque eu aprendi muito e aprendi num lugar meio que seguro. A gente não tava, tipo, muito exposto, entendeu? Então, tava todo mundo aprendendo. Eu aprendendo com eles, eles aprendendo comigo. Eles aprendendo com você. Porque também eu tava sendo, acho que, uma das primeiras produtores. E que trabalhava no Canal Brasil. Então, abri algumas portas. A gente gravou o Estação Rock'n'Roll com o Dé Palmeira. Com eles. Eu consegui trazer algumas bandas pra esse programa também. Dava uma visibilidade. E o Dé é ótimo. Porque ele sempre foi muito aberto. A, tipo, conhecer o que é novo. Eu lembro que ele falava. Mari, me manda aqui umas bandas. Que você tá toda aí nesse meio. Eu mandava, ele adorava conhecer e saber. E aí, eu acho que esse programa teve umas duas ou três temporadas. E na segunda ou na terceira. Aí, eu já fomos com a Letrux, entendeu? Já era um outro momento. Mas, nesse início, dando maior força pra essas bandas. Porque era uma galera que corria muito atrás mesmo. Então, eu fico feliz de ter entrado assim, né? Você já era empresária? Você já se dava esse nome, empresária ou não? Não. É, porque eu me lembro que você falava produtora. Eu falei, mas ela é empresária. Por que você chama produtora? Mas é que a gente só se descobre depois. Quando a gente tá trabalhando, a gente fala. Peraí, eu tô fazendo mais do que um produtor faz. Eu tô investindo aqui também, sabe? É, porque o produtor é uma pessoa que você paga um cachê por um job específico, né? Sim. Você me lembra quando você me ligou. Ah, eu sou produtora, dou uma banda. Você ia atrás das pessoas, né? De espancar as portas, assim. Sim, eu sempre tive essa cara de pau, Clemente. Eu acho que ela me levou em muitos lugares. Inclusive, trabalhar com a Letícia. Porque as pessoas sempre me perguntavam assim. Mas como é que você começou a trabalhar com a Letrux? Eu falava, eu mandei uma mensagem pra ela no Facebook. No dia que eu pedi demissão no Canal Brasil, eu saí pra, tipo, fazer coisas que eu... Que me dariam mais brilho no olho naquele momento, sabe? E aí eu mandei uma mensagem pra ela e a gente super... E ela super me respondeu. E a gente conversou e não rolou naquele momento, mas logo depois rolou. E aí foi muito legal. Porque, assim, o pessoal da NASA acabou, né? Essa banda. A gente ficou assim... A gente tinha acabado de gravar o disco da banda. Então a gente ficou todo mundo muito mexido com isso. E... Mas a vida é assim, né? O que você acha dessa cena rock? Porque nesse instante, como eu tava tentando achar espaço pro motel, né? Eu vi que tinha um lugar que não dava pra passar, né? Tinha um limite, sabe? Você não tinha nenhuma banda crescendo. E várias bandas boas. O Farro falou lá, acho que era bom pra caralho. Que cresceu um pouquinho, né? Mas tem um teto, né? Parece que não... Assim, aí eu fui no coma. Várias bandas boas. Mas você vê, ninguém passa... Você acha que a gente vai conseguir romper essa bolha? Porque tá rolando uma bolha. Parece que não deixam o rock sair. É, eu acho, Clemente. Porque o mercado é muito assim, né? Tipo, aí ele foi todo pra um outro lado. Não, rock não, rock não. Com certeza vai ter um momento do retorno do rock. Só que o rock, ele precisa melhorar, né? Também. A cena como um todo, né? Ele precisa estar mais... Como é que a gente pode dizer? Mais pra frente. Mais pro... Assim, mais progresso, né? Porque você... Hoje em dia, o que aconteceu com o rock? Acabou ficando num lugar um pouco de assim, meio... Mais uns tiozão, sabe? Lá do... Que bota aquela bandana na cabeça. Vê o Sepultura. Nas lonas tinha um pouco isso. Uma galera meio... Você precisa modernizar isso. Com 30 e muitos. É. 40, assim. Falar, caralho, mas a banda é jovem. E uma galera mais velha. É, mas acabou parando uma galera um pouco reacionária, talvez. Que naquele momento a sociedade não tava pra esse lado, né? Eu acho que o rock, ele precisa estar mais conectado com as pautas sociais do que tá acontecendo hoje. Entendeu? O rock sempre foi um lugar também que você via muito machismo e tal. Então, num momento onde o feminismo tá sendo muito discutido, sabe? É, o rock chega na noite rock do... Rock em Rio só tem homem, né? É, só tem homem. E talvez com uma visão um pouco antiga, sabe? E... Então eu acho que tem um pouco disso. Porque a música, a música ela é muito ligada a comportamento, né? A conceito. Música é comportamento. Então, num momento que você tá discutindo uma coisa de uma luta antirracista, de uma luta antimachista, né? De diversidade, de empatia. Porque o rock tem muito aquela coisa da seita, né? Tem. Porque assim, somos assim... Eu acho legal também, mas somos assim e não mudamos. Nós gostamos disso. Inclusive, o cara que, sei lá, que gosta de uma outra coisa diferente é o cara que vai ser meio zoado ali na galera, entendeu? Porque você tem que gostar do rock. É o Toca Raul, né? É, então ele exige de você uma coisa que eu acho que as pessoas não tão mais dando isso, entendeu? Elas tão querendo, sim, ver o que tá sendo discutido. Trazendo questões sociais. É muito importante do rock, de alguma maneira, ser antenado no que tá acontecendo no mundo, né? Sim, e eu acho que só meio que precisa disso pra voltar, sabe? Pra as pessoas voltarem de novo a olhar pro rock. Porque o rock não vai morrer nunca, entendeu? O rock, tudo que a gente faz no Brasil, bebe da água do rock antigamente. Só que revisitado, né? Transformado. Sim, e é engraçado que a própria MPB, né? A tal da nova MPB, em algum momento se apropriou de vários elementos do rock, né? Com certeza. Da guitarra, a própria Letrux, né? Com certeza. Era o MPB, mas tinha um quê? Tinha um rock and roll ali? Muito, muito. Naquele momento, inclusive, tava contando essa história, né? Quando o pessoal da NASA acabou e a gente ficou todo mundo ali muito mexido e tal. Ficou muito triste, né? Porque a gente tava investindo naquele trabalho. E, tipo, o primeiro trabalho sempre tem um que é mais de sonho, né? É, porque a gente sonha junto. Eu não sonho mais junto. Você tá... É. A gente vai falar sobre isso. Enfim, segue. É, mas é legal. Eu, assim, quando a gente vai amadurecendo no mercado, você vai perdendo um pouco isso. Porque você vai se sentindo um pouco idiota, né? Você vai falar, poxa, eu não posso estar fazendo isso por amor, meu cara. Mas isso é legal. Isso é importante. Fazer por amor é legal. Isso é importante. Porque esse sentimento move muito. Esse sentimento leva o projeto pra frente, sabe? E eu acho que quando você vai fazendo as coisas de forma muito fria, só pela questão do profissional, do dinheiro, do que você recebe, do que você dá, do quanto você se doa ali... Você pode virar um burocrata do mercado, né? É, e aí você acaba achando chato. E a música, a música, ela precisa envolver sentimentos. De todos os lados. Não só dos músicos, mas de quem faz também. Você precisa acreditar naquilo. Você precisa acreditar que você tá mudando o mundo. Entendeu? E eu acho que o pessoal da NASA, a gente tinha um pouco isso. Mas aí veio esse momento, e aí a gente ficou meio... E agora? E aí eu já vinha conversando com a Letícia nesse momento, e ela tava montando já esse projeto, né? Do Letrux, né? Do Letrux, que ainda não tinha esse nome, tá? Eu acho que eu fui a primeira pessoa que ouviu esse nome. Ela me mandou uma mensagem um dia e falou, Mari, você acha muito louco botar Letrux em Noite de Climão? Eu falei, cara, eu acho ótimo. Porque é tipo um ato mesmo, né? Porque esse show, ele era tipo um ato de teatro também. Ele era teatro e música junto. Ela tem esse lance teatral, né? Tem, porque ela é atriz, né? E atuou bastante, muito tempo, muitas peças e tal. Então, mas aí eu achei muito legal, porque ela tava montando naquele momento, né? Quem tá ali tocando e tal. E aí eu pude trazer a Natália, que era a guitarrista do pessoal da NASA, né? Eu conheci a Natália no pessoal da NASA. Quando a gente tocou no Rock in Rio, inclusive, era ela. Eu me lembro que chocou. Engraçado que hoje já não é uma coisa que choca. Mas de ser trans, né? É, mas nessa época do Rock in Rio, ainda não. Nessa época, a Natália ainda não tinha feito a transição. Ela ainda era Guilherme. Quando eu assisti, já era. Já tinha feito a transição, né? Mas é legal a gente pensar que já não causa tanto espanto, né? Com certeza. Um tempo curto. Sim, não. Dessa conquista, né? Na verdade, a gente nem consegue lembrar, assim. Eu, tipo, eu consigo porque eu tava lá desde 2015. Mas já aquela pessoa não existe mais, entendeu? Isso é muito legal. É, e o assunto não é mais uma coisa bombástica, né? Não. Já é muito mais natural. Muito mais natural. E aí foi muito legal, assim, porque... Porque, assim, a gente... Falando. A Natália, ela é uma gênia, assim. Ela é uma gênia da música. Ela sempre foi professora. Ela ensinava criança. Ela é maestrina. Ela, tipo, em várias áreas da música... Ela é uma guitarrista excelente. Talvez a melhor guitarrista que eu conheça. E eu via muito talento nela ali e fiquei muito feliz de poder trazer ela pra um projeto profissional. Que realmente pagava, que rodava, que tava crescendo e tinha perspectiva de crescer bastante. Então eu lembro da gente selecionando material. Falei, não, Letícia vai gostar disso. Não, isso aqui tira. Isso aqui vamos. E aí mostrei pra Letícia todo o material da Natália. Ela adorou. E eu sabia que ela ia adorar, porque a Letícia tem uma... A Natália tem uma coisa muito preciosista, assim. Muito do detalhe. E a Letícia valoriza muito isso. Então eu sabia que aquilo ali ia ser um feat que ia rolar. E ainda juntou com Arthur Bragante, com Lourenço Vasconcelos. São músicos incríveis. Tiago Rebello, baixista. Incrível. E aí depois a gente gravou o disco com essa banda. E aí depois que veio a Marta Vasconcelos. Que ela veio pra preencher um pouco, porque o disco ficou forte, sabe? Muitos barulhinhos e muitas coisas. Então ela veio pra preencher alguns buracos que no Ao Vivo ainda ficavam. Como que foi fazer? Porque pra você não passar por isso rápido, que você tem um mérito fodido nessa história. Acho que é um baita de um case, sabe? Porque em algum ponto o Letrux ficou... Assim, tava em todos os festivais. Acho que virou um case mesmo. Eu não entendia. Assim, depois que você foi me explicando. Falei, cara, como que só se fala disso, sabe? Estamos falando aí do midstream, né? Mas ela virou uma figura onipresente, assim, no midstream. Como que você... Como você acha que isso aconteceu, olhando hoje, com certo distanciamento, assim? Quais foram as ações acerteiras ou o pulo do gato que fizeram ela ocupar esse espaço, assim, estar no palco da maioria dos festivais, né? Desse nicho. Então, eu acho que, tipo assim, na música às vezes tem uns momentos mágicos em que tudo encaixa, sabe? Primeiro, esse grupo, ele ficou muito forte. Ele se encaixou muito musicalmente, sonoramente. Ele ficou muito coeso ali. E eu acho que, assim... A Letícia vinha desenvolvendo um trabalho artístico há uns sete, oito anos já. Então, ela já era conhecida na cena. Mas acho que esse disco, ele chegou numa sonoridade que pegou a galera. E eu acho que vem muito dessa coisa da guitarra que a Natália colocou ali, porque ele remete ao rock and roll, que é uma coisa que o brasileiro, sabe? Ele se sente à vontade. É uma sonoridade que ele reconhece. Então, assim, ele tinha toda uma cara de uma MPB indie, eletrônico, mas ele tinha uma raiz de rock ali, que pegou muito o pessoal. E claro que eu acho que, por essa questão da Letícia estar, naquele momento, trazendo questões sociais importantes para a discussão. Então, o papel da mulher como protagonista, a questão da identidade de gênero, que a Natália representa isso, da diversidade sexual que existia dentro da banda. Então, foi um trabalho que foi além música, entendeu? E foi aquilo que a gente está falando. Música é comportamento. Então, eu acho que para uma banda rolar, você precisa, sim, de coisas que vão além da música. porque o público, ele se identifica com aquilo, sabe? Sim, claro. E não só com a música, mas quem são aquelas pessoas, né? Então, eu acho que... Isso foi intuitivo ou foi pensado assim? Eu acho que foi. Assim, eu acho que a Letícia pensou também muito esteticamente aquela coisa do vermelho e o vermelho e o vermelho. Isso era genial mesmo, porque no Instagram era um negócio que você sabia o que era a Letrux só pelo vermelho. É, e a coisa das flores ali, que eram sempre as mesmas flores e tal. Eu fiquei muito feliz de poder desenvolver esse trabalho com a Letícia, porque foi uma coisa mesmo que foi assim. Mas, tipo, como que chegou nos festivais? Porque não é fácil entrar, né? Não, não é fácil. Mas o que leva o artista pro festival é o público. E o público pedia, o público queria. Porque o disco é incrível, o disco é dançante. Ao mesmo tempo tem momentos de fossa, era aquela coisa. A senhora sorrindo. Não, mas olha só, você tem que também pensar no trabalho que você fez, pô. Senão você vai falar que... Ah, tudo deu certo, que a música era boa, levou, deu certo. Não é assim que funciona. Não, eu acho que assim, claro que tem... Eu sei que você é uma pessoa entrando pra caralho, assim. Claro que tem o trabalho por trás, né? Me fala, porque esse é o teu trabalho. Não, tem o trabalho por trás do palco, que a gente foi desenvolvendo desde o início também. E aí a gente, no início, né? Quando a gente tá apresentando o disco. Então mandava pra muitos curadores. Você mandava kits. Mandava, mandava. Entrava em contato por e-mail com a maioria. Mas assim, foi uma coisa gradativa, né? Tipo, não foi do nada todos os festivais. Mas a gente fez um, aí depois a gente fez o Meca. E aí vai no boca a boca, foi, foi. E aí foi. Acho que assim, os curadores também gostavam muito desse trabalho. É, e é engraçado quando você chega no festival. Os curadores dos outros, às vezes, estão ali também, né? Sim. Tem os pits. Eu achei bem interessante isso. Esses festivais são super importantes por essa visibilidade, né? Os outros curadores estão. E aí também, tipo assim, São Paulo. Eu lembro que no ano que a gente lançou, que foi 2017, né? A gente lançou em julho, assim, São Paulo em dezembro. Então eu cheguei lá com os meus discos munida. Ainda tinha CD. A gente fez Letrux, era o CD. E aí fui falando com todo mundo, apresentando o disco, apresentando o trabalho, né? Sim. Sim, agora em dezembro, não é isso? Vai, vai ser. Eu vou estar lá em São Paulo. Você sabe que dia vai ser? Não sei. Hoje até estávamos falando disso no grupo. É, porque vai ser meio online e meio presencial, né? Vai ser, híbrida, né? É importante falar para as pessoas que é legal e fundamental estar nessas feiras, né? Não, assim, São Paulo é fundamental. O cara crachá ali, CD, cartão, tudo bom, pô, sou a Letrux, olha, minha banda, meu artista. Com certeza. É um lugar que fomenta muito também. Você entrega um CD, você tem um tempo para conversar com a pessoa, explicar sobre aquele trabalho, aí depois ela leva aquele monte de CD para casa, escuta, depois... E aí é isso que eu estou falando, Clemente. Eu acho que são dois pontos muito fortes. Você tem que ter uma equipe que está ali trabalhando, dedicada o tempo todo, que era o que eu fazia, né? Para essa parte do... Não, gente, ela faz mesmo. Fora do palco. Não, cara, isso tem que exaltar, porque tem gente que arruma um empresário que não vai fazer dessa forma. E às vezes um artista independente está num escritório enorme, que você tem lá cinco artistas que pagam as contas, ele que dá o dinheiro, e você é novo. Cara, ninguém vai lutar por ti, né? Sim. E eu acredito muito que um artista pequeno, às vezes é muito mais legal quando tem um empresário também que está querendo furar a bolha, porque ele vai, tipo, morder pedra para fazer você, porque ele está vencendo junto, de alguma maneira, é a forma dele mostrar para o mercado que ele vai virar um artista novo. Então eu sempre aconselho mesmo, assim, artistas jovens têm que procurar gente que vá fazer o que você fez pela Letrux, né? É, e que tenha paixão, sabe? Paixão pela história, né? Porque você era apaixonada pelo trabalho também, né? Muito. Eu posso dizer assim, que todos os trabalhos que a gente desenvolveu na boca, eu fui apaixonada por todos esses trabalhos. Eu preciso muito acreditar nesse artista e nesse trabalho para poder me dedicar da forma que eu me dedico, assim, que é tipo noite e dia e vamos lá, porque a gente está focado em fazer isso acontecer. Então eu percebo, assim, que tem muito a ver com a paixão também, sabe? Claro que tem a questão profissional, de você estar se desenvolvendo e se realizando, mas a paixão ela precisa para eu ter o sangue no olho de querer que aquilo aconteça de fato, sabe? De não medir esforço, assim, para tipo... Nos festivais... Eu lembro que vai Letrux, assim, tipo, tem uma hora, né, que você não sai mais do WhatsApp, né? É o dia inteiro no WhatsApp. Então, assim, eu trabalhava o dia inteiro no WhatsApp falando com as pessoas e as coisas da banda e produzindo tudo o que precisava e eu esperava dar, tipo, nove, dez horas da noite, que era a hora que eu sentava para ler os contratos dos shows, que eu precisava ter calma, sem ninguém falar comigo, para ler cada linhazinho, porque com a Letrux, assim, eu era empresária, eu lia todos os contratos, fazia todas as contratações, eu era booker, né? Eu negociava os shows, negociava valores e tal, e era produtora executiva de tudo da banda, eu que resolvia, então, tipo, gravação de programa, tudo, porque não é só show, né? Quando você está empresariando artista. E produtora artística, eu ia com a banda nas turnês, porque eu também não confiava muito de colocar uma outra pessoa, porque tudo passava por mim, então eu tinha controle, né? O produtor é sempre um controlador neurótico. E eu sou um pouco… E aí, tipo… De não querer delegar também, porque acho que vai dar errado se delegar, né? É, por isso que você precisa criar uma pessoa ali junto com você, aí tem a hora de você se voltar para o seu time, da sua agência, porque aí tem um momento que você precisa, tipo, estar mais estruturado, com mais pessoas trabalhando com você, porque aí tem um momento que você não vai mais conseguir fazer tudo, entendeu? E aí, você pode, de alguma forma, isso diminuir o alcance daquele trabalho. Então, você tem que ter sempre uma pessoa com você, eu, no meu caso, tenho, graças a Deus, que é a Mirella, que está comigo desde 2018, então ela já sabe tudo, sabe? Não precisa mais tanto de mim. Então, é ótimo, assim. É, e você só vai conseguir crescer muito se você tiver equipe, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo também, né? Com certeza, a gente fica nessa coisa de super-herói no início, eu consigo fazer tudo. E não é só se achar equipe, né? Aí depois vem o primeiro burnout. Aí depois vem… Cara, eu estava lendo o jornal, o jornal, né? O jornal, o UOL, sei lá, o Globo, que o Felipe Neto foi fazer uma live dessa de… de semana de promoção, acho que da loja americana, e desmaiou na live. Que menina. É, e aí estava um monte de especialista comentando aquela coisa, eu acho que era o UOL. E aí tem um livro, que é Quando o Sucesso Vira Burnout, né? Que eu acho que é um livro famoso. Que é isso, né, cara? A gente fica fazendo tudo sozinho. E, cara, são muitas horas, a gente não se liga que a gente fica muitas horas. Cara, o meu grau do óculos, ele muda todo… Se eu for uma vez por mês, eu acho que ele muda, porque é muito isso aqui, cara. É, e assim, quando você acha que terminou de trabalhar, né? Você fala, porra, graças a Deus, oito da noite, vou tomar um banho e vou descansar. Você vai tomar um banho, você vai sentar no sofá e você vai estar lá. Mas você conseguiu criar uma rotina, Mara, assim, mais saudável? Hoje em dia, sim. Porque eu acho que a pandemia fez todo mundo parar pra pensar um pouco nisso, né? Muito, muito. Na verdade, assim, claramente, se a gente não pensar nisso e priorizar a nossa saúde mental… E nesse mercado, você percebe isso, né? No dia a dia, quando os anos vão passando. Se você não priorizar isso, ninguém vai, entendeu? Então, tipo, eu não priorizei isso por muitos anos. Mas a pandemia foi ótima, assim, quer dizer, nesse sentido, né? De você poder ter um tempo pra parar e pensar e falar, cara, isso que eu tô fazendo não é saudável. Alguma hora isso vai estourar. E eu tive algumas coisas em certos momentos que eu sentia que era um burnout, mas também não podia dar muita atenção porque tinha muita coisa acontecendo. Então, acho que a pandemia foi boa nesse sentido de você parar, respirar e entender, tipo, os seus limites, né? Até onde você pode ir. E isso faz com que você tenha mais empenho também em construir a sua equipe, em ter pessoas junto com você, que isso é fundamental. Você precisa dividir o trabalho, né? É, delegar é muito importante. Muito. Mas pra delegar, você precisa ter confiança, né? Então, você tem que criar aquela pessoa com você, tipo um robozinho. E aí, daqui a pouco, ela tá aí com você. É, porque ela vai raciocinar da sua maneira, né? Na hora que ela entende como que a Mari... Putz, não consegui falar com ela. Como que a Mari resolveria isso, né? É. É meio... Tem um protocolo ético também nessa história, né? Sempre falo pras pessoas que... Vira e mexe acontece isso. Falei, pô, cara, mas não consegui falar com você. Tem empresário. Eu falo, não, cara, mas liga pra mim. Não, esquece. Porque, às vezes, o empresário, ele tá no meio do caminho. Eu tô chamando muita gente pra vir aqui. E, às vezes, o empresário é um babaca comigo. E aí, eu falo pra pessoa. Ele fala, não, não, me livrar e vem aqui. Aí, eu falo, caralho, é um cara sendo babaca em seu nome. É, porque, tipo, é alguém em seu nome sendo babaca. Tipo, colocando barreira. Aí, você fala, pô, cara, por que você quer ser babaca se o artista não é? Então, eu sempre acho que essa coisa do empresário é importante você escolher. Porque essa pessoa vai falar em seu nome. Ela vai tratar os contratantes em seu nome, né? Em cada cidade que você vai. Às vezes, tem o prefeito, a família do prefeito, né? A família do contratante. É, precisa ser uma pessoa muito comprometida. E alinhada com você eticamente, valores. A gente tá falando muito sobre isso hoje, né? De que a música não vem sozinha. Ela vem, né? Tipo, o entorno da música hoje é mais importante, às vezes, que a própria música, né? É, é um complemento, assim. É um complemento. As coisas, as duas coisas precisam ir junto. Às vezes, você fala assim, nossa, mas essa banda é incrível. E só tem música boa e tal. Mas ela não rende nada além da música. Ela, sabe? É a música. Mas sobre o que você discute? Sobre o que você fala? Porque é esse lugar que o público vai se identificar, sabe? Além da música que ele pode gostar. Mas quem são essas pessoas? Hoje, eles estão preocupados com o quê? Pra eu, tipo, sair da minha casa e, tipo, sabe? Numa quinta-noite pra ir ver esse show. Hoje em dia, você precisa trazer coisas pro público, entendeu? É a própria marca, né? O cara vende jaqueta, mas ele vende a posicionamento, né? É, exatamente. Você não quer comprar roupa. Ele vende o conceito. Ele vende o conceito. Ah, não, esse aqui é sustentável. É, e música é a mesma coisa do que a roupa. É, eu acho que é a mesma coisa. Cara, eu entrei na Renner. Eu ri muito, porque tem muito caô, né? Aí, eu entrei na Renner em São Bernardo Campo. E era assim, R, agora eu vou esquecer. Mas é que Renner é R, R, N. R de responsabilidade. É uma trilha, né? É de não sei o quê. Eu falei, gente, pior é ter que acreditar que a Renner é responsável, inclusive. O cara não é, né? A gente sabe que não é. Fabrica tudo na China. Mas se ela não fizer esse trabalho, tem muita mentira. Mas você vê as marcas preocupadíssimo. Cara, a pessoa tá comprando de forma responsável, cada vez mais, né? É. Não, as pessoas estão cada vez mais preocupadas. É. Se naquele produto tem algum tipo de sofrimento animal. Você tem que achar animal. É, tipo, da consciência, né? E essa geração que vem agora vem muito conectada com esses conceitos do veganismo, do não-sofrimento e tal. E é ótimo, assim, porque também eu várias vezes paro pra pensar porque eu fico vendo essa nova geração refletindo sobre isso. Que aí vem a Rosa Beige, que é até uma banda que você conheceu, né? Que, enfim, que é uma garotada muito nova. Eles têm, tipo, 21 hoje, né? Então, assim, são super milênios. E a gente que é meio cringe, assim, né? De uma outra geração. É gritante, assim, a diferença de cabeça e de como eles já vêm conectados com tudo. Uma galera que cresceu na rede social já. A gente não, a gente pegou isso a partir de um certo momento. A gente aprendeu, né? É, não, eles já nasceram com isso. Então, a estética do Shuffle, a música não é mais comprida. Ela é curta porque ela já precisa mudar. Aliás, você viu a Adele, né? Que ela conseguiu com o Spotify. Achei isso maravilhoso, cara. Ela tá dando aulas, né? Eu adoraria que o Shuffle saísse dos álbuns, assim. É, e ela falou, deu umas declarações super legais. Falando assim, cara, quem é que vai fazer música pra minha geração? Eu faço. É, ela falou, pô, eu penso nisso aqui assim. Se você botar ele assim, perdeu sentido, né? Tem uma comunicação aqui. Primeiro você lê isso, depois você lê isso. Algo é meio isso. É, eu achei maravilhoso esse posicionamento dela. Porque eu também não curto muito essa coisa de que, tipo assim... É isso aqui, por exemplo. Sei lá, vou dar um exemplo, tá? Não que eu seja contra, gente. Eu sou super a favor. Mas assim, TikTok. Aí vai todo mundo agora fazer o estilo do TikTok. A estética do TikTok. Eu acho muito legal uma artista como ela, do tamanho dela. Que tem a visibilidade, a influência que ela tem. Falar, não. Eu vou fazer música pra minha... Pro pessoal da minha idade. Que não tem ninguém fazendo agora. Eu achei muito legal. Tem uma galera nova, vai comprar essa história também, né? É, e aí você tem as retomadas de volta das coisas. Eu não acho. Que o rock pode estar dentro desse lugar em algum momento. Se você parar pra pensar. Vai ter uma hora que... Só que aí vai ser um rock que vai estar sendo feito de forma mais consciente, né? Eu acredito. É, essas pautas... Vai precisar ser assim. O nosso país, ele é muito desigual. Então, com certeza, a gente vai demorar mais pra um país inteiro consumir coisas de forma consciente, né? Porque é uma utopia pra gente pensar que o Brasil inteiro tá ligado. Ah, eu sei. Tô aqui, ó. Mas o nosso público, o público que você fala, não tem chance de um artista crescer se não tiver... Não, não tem. Pelo contrário. Tem até um tipo de quase... É, exatamente. As pessoas ficam vendo, né? Tipo, tem, às vezes, você sabe de uma banda que ficou... Enfim, falando sobre aquele conceito bastante tempo. Ah, tô falando contra o machismo. Aí você depois sabe de uma história que tem dentro daquela banda de machismo. O público... Peraí, eu me sinto enganado. Porque eu vim aqui acreditando nisso. É além música, né? É. Não, e aquilo que eu tava falando sobre a responsabilidade... Talvez o público da Renner não vá ser um público que vai ficar ali. Ainda não. Ainda não. Né? Aqui. É. Mas lá fora, você vê a H&M, se der mole, fecha no estado... Tipo, não pode dar um mole. E é do caralho também, né? É. Assim, que as empresas sejam... Porque coloca as empresas num lugar de ter que melhorar. Sejam mais responsáveis, né? Porque elas são mídias enormes, se você for para pensar. O que é uma H&M? Você segue... Cara, é uma mídia. Tem milhares de pessoas seguindo. Então, ela pode transformar o mundo, se ela quiser, né? Com certeza. A Bainerton fez isso lá atrás. Era um caso genial. Tipo, não existia marcas que se posicionavam. Daquela forma, através da sua roupa, né? Sim. E umas fotos super impactantes, né? Assim, de raças diferentes. Era revolucionário aquilo. Era muito bonito aquilo, né? Vem cá. Quando uma banda tá nesse estágio e quer tocar em festival... Porque a galera não sabe nada sobre isso, né? Qual é um caminho, assim? Cara de pau? Assim, quais erros a gente... São comuns? Eu vejo que a galera me manda muita coisa. E aí manda o link errado. Como eu recebo material podre, que você fala assim... Cara, não é falta de dinheiro. É falta de cuidado. Sim. É um link que cai num lugar que não existe. O que que você fez, assim, que você fala... Cara, isso aqui é legal. Se você quiser mandar pros festivais... É fácil achar esses festivais. Tá na internet, né? É. O que que você aconselha? Não, eu acho que assim... Você... A banda precisa perceber que ela tem que ter alguém profissional ali que não é músico. Que geralmente as bandas... Ah, o baterista, ele faz bem em rede social. Então ele faz a rede social. Não vai dar certo, entendeu? Porque o baterista, ele tem que tocar a bateria. Ele tem que estudar. Ele tem que estar dedicado a outras coisas. Então, assim... Número um... É valorizar e priorizar o lugar do produtor. Porque é esse cara que vai fazer o seu trabalho rodar no início. No início, não adianta você achar também que você vai tocar no pop load. Entendeu? Eu acho que... Isso não é público nenhum, né? Eu acho que as bandas, elas têm que entender o lugar que elas estão. Porque, na verdade, é uma trajetória. Como é que você começa a ser visto por esses curadores? Quando você começa a ter público? Sempre. Festivais, curadores e tal. Então, o seu trabalho... Eu acho que as bandas iniciantes, elas ficam mirando no festival. Sendo que o trabalho, elas precisam mirar no público delas. No amigo do bairro que vai, que leva mais três amigos. E o outro que escuta. E aí passou por um outro amigo. Que o amigo gosta tanto que passa por um outro. Até criar ali um público inicial que seja duzentas, trezentas pessoas. Mas são trezentas pessoas que estão ali sempre. Entendeu? E que trezentas pessoas que vão estar no show dessa banda. E que trezentas pessoas hoje, elas filmam no Instagram, no TikTok. E estão falando cada mulher pra mil pessoas. Isso. Então, assim, aos poucos, você precisa focar no público. É sempre no público, sabe? No seu público. Quem é a sua fanbase? E você está se relacionando com a sua fanbase, sabe? Não adianta você também faz aquele público. Você tem aqueles seguidores, mas aí você não aparece lá. Você não fala nada. É o público que vai levar aquele artista pra aquele festival. Claro que muitas vezes ele não vai ter público ainda pra tocar ali. Mas os festivais, eles precisam trazer coisas novas também. Eles precisam renovar aquele line-up. Então, se você vê uma banda que é boa, tem qualidade. E que no Rio de Janeiro, ou em BH, ou seja onde for, já tem uma coisa acontecendo. Aí eles vão apostar naquela banda. Agora eles não vão apostar de jeito nenhum se você não tiver nenhuma base de fã e falar Ah, eu quero tocar. Não, todo mundo quer. Mas como é que você está trabalhando pra chegar aqui, né? E como que se chega, assim? Você já tem um público, você vê que tem uma coisa acontecendo, você já é relevante na tua área. Você faz o quê? Faz um kit. Você tem um baita de um carinho com isso, né? Ah, sim. A gente fazer press kit, né? Mandar pros curadores. Sim, a gente faz, né? Tem um press kit digital, né? Que é o que você manda. Um IPKzinho maneiraço, né? Isso, com fotos incríveis, com aquele amigo fotógrafo que é bom, que vai fazer uma foto profissional daquela banda. Você vai precisar passar uma imagem profissional, né? Então você vai precisar investir. Eu acho que, tipo assim, também é importante dizer isso. Aquela banda que acha que vai começar uma banda e que não vai botar um real na banda e a banda vai acontecer assim. Cara, você está desconectado. Não vai acontecer isso. Você vai precisar investir um pouco, entendeu? Mas vamos investir com inteligência. Vamos investir com meta, com objetivo, com plano de negócio, entendeu? Olha, então aqui nesse mês a gente vai fazer isso, isso, esse show. A gente só vai fazer esse show. Porque a gente sabe que tem um investimento pra fazer show no início, né? Você precisa investir naquilo. Então a gente vai fazer esse show. Vai gravar um clipe aqui. Você vai organizar toda aquela parte financeira de planejamento. E aí são cinco pessoas investindo naquele início. Mas eu acho que as bandas, elas acabam perdendo, né? Tipo, o interesse em algum momento e tal. Porque trabalha, 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 mas não vê o resultado. Porque não tem planejamento. Então assim, planejamento é fundamental. Pra você ir, sabe, em qualquer lugar. E no início é importante dar um passinho. Depois outro passinho. E é a somatória de todos esses passinhos que fazem você dar um passo e estar num palco importante em algum momento. E aí é saber aproveitar aquele palco com a vida. De conteúdo, de aproveitar, de comunicação com o público. De, sabe? Profissionalismo. Profissionalismo. Que aí também tem muita banda que às vezes consegue aquele palco. Qual é o próximo? Você sabe que eu tenho uma... Eu sou virginiano, né? E como até 11 e 11... Eu falo isso porque eu falei pra eles e tá tudo certo. Cara, sabe aquela coisa de ficar a galera doidona? E aí eu me lembro que naquele momento ali vocês já estavam na frente. Tocar no Imperator era o grande, né? Da cena do Rio. Era o lugar pra se tocar. Era o Imperator Novo Rock, né? Imperator Novo Rock. E aí eu não sei por que caiu. Eu mandei um e-mail, eu esqueci o nome do menino que cuidava lá, que era o... Tinham dois. Um era o que? Era o Gustavo e o Paulo. E o Paulo. Eu mandei pra eles e, cara... Sei lá por que entrou. Pô, cara. Aí eu falei, cara, é nossa chance. Vamos fazer um puta show. Levei uma equipe de filmagem. Saiu, saiu, saiu. Aí, galera... Biritado. Um show de merda. E isso acontece-se muito. E eu fui em vários, vários dias. Por isso que o pessoal da NASA sempre fazia direito, né? Então... É porque eles eram... Cara, o pessoal da NASA era uma banda ótima porque não tinha nenhum doidão, assim. É, o pessoal da NASA era muito bem produzido, assim. Então você via, ou seja, você abriu uma porta que é difícil pra caralho, você tem que arrebentar ali, arrebentar. Tocar bem, fazer sua network com aquelas pessoas, né? Porque ainda tinha ligação com a Rádio Cidade. Tinha todo um ecossistema ali acontecendo, né? Tocar bem, fazer network, não ficar doidão, chegar na hora. Não dá trabalho. Porque as pessoas acham que não, mas a banda que dá muito trabalho, as pessoas falam... Ah, essa banda dá trabalho, não é? Com certeza. E aí o festival fala pro outro... Ih, veio aqui um monte de maluco, deram problema. Não, cara, você precisa ser profissional. É o seu momento, né? De você mostrar que você tá pronto. E que você merece aquele palco. A porta fecha. Esses palcos, eles são merecidos, né? Assim, você conquista aquele lugar, né? Tipo, ninguém vai te dar. E se te der e você chegar lá e fizer isso, você tá queimado. E aí eu fiquei tristão, porque eu falei, cara, os caras chegaram ali porque eles eram muito bons músicos, né? Aqueles meninos tocando junto. Então chamou a atenção, porque isso chama a atenção. Aí, cara, abre uma porta e vai... Aí eu cansei. Falei assim, cara, eu não posso fazer nada com pessoas que sejam menos perfeccionistas do que eu, sabe? É, eu acho que esse é um ponto também, Clemente. Porque, tipo assim, o rock, ele tem muito essa ligação com o rock antigo dos anos 60. É. Então, muitos músicos são músicos porque eles admiram essa cultura do rock que foi construído ali, o Pink Floyd e o Led Zeppelin. E aí, naquela época, né? Existia toda essa cultura de, tipo, o doidão aí que é o brabo, né? Da história. Então, eu acho que muitos músicos, eles se perdem um pouco aí. Entendeu? Eu conheci já, tipo, na minha trajetória, músicos às vezes incríveis, assim, que você fala assim, nossa, ele é um artista. Ele só precisava, tipo, mas que se perde porque ele acha, na verdade, que ele tá sendo artista quando ele tá bebendo. Quando ele tá, sabe? Isso acontece mesmo. E tem lugar pra fazer isso. Você pode ser assim, mas não naquele momento que você tá num palco importante, que você batalhou muito praquilo e que você precisa responder, né? É, é fundamental. Eu acho que não cabe mais o antiprofissionalismo, né? É. No mercado. Essa época era outra época, né, cara? As gravadoras eram tudo de maluco, né? É, mas no lugar do rock, Clemente, eu acho que... E é até por isso que você vai juntando vários fatores que fazem com que o rock não esteja em alta hoje. Por causa disso, também, tem essa cultura de que o rock era o doidão. É. Como se isso fosse positivo. Só que, cara, o mercado da música não tem mais lugar pra isso, não. É muita gente. Tipo um sertanejo que o cara pensa em empresa, o cara quer profissional, os caras são muito trabalhadores, aí vai perdendo espaço. Porque o cara chega ali, ele... E os sertanejos dão uma aula disso, né? Aula. De mercado, de estruturação, de... Aula, cara. Você pode falar o que for, você pode não gostar, mas assim, o business é... Mas também tem muita grana ali, né? Assim, a gente... Outro dia eu tava conversando com uma pessoa lá de Goiás que falou assim, as duplas lá, elas são desde pequenininhos, já é criada aquela dupla, e elas ficam treinando desde novinhas, assim, saindo, saindo. Tipo novinhas, que eu digo nove, dez anos já tão ali, e aí elas entram numa fila que tem já de patrocinadores e investidores, né? Que vão investir naquelas bandas. Elas vão sendo, tipo, criadas, assim, já certinho dentro do modelo. Não, e tem a molecada que vai... Tipo um BTS em outras proporções. É, mas é diferente, porque também tem uma cultura de trabalho, né? Do pai que o filho começa a tocar na churrascaria com cinco anos de idade. Você não vê isso muito em banda de rock, né? É. Porque banda de rock é um pouco elitista. É. Não vai falar isso para as pessoas ficam bravas, mas ainda é um pouco. Comprar guitarra é caro, bateria, amplificador, tudo é muito caro, né? Sim. E aí você vê também, tipo, sei lá, você tem dinheiro para investir, aí você vai investir numa dupla sertaneja que você sabe que se bombar vai fazer 28 shows por mês e faz mesmo. Entendeu? E aí como o cara faz 28, aí tem que ser responsável. Não dá para ver 28 shows por mês se você for doidão. Com certeza. Você morre no meio da turnê do primeiro mês e você morreu. 29 shows, cara. Uma vez eu vi o site, foi de quem? Jorge Matheus. Tinha 34. Chocante, né? Chocante, cara. 34 shows, porque tem um dia tanto que vira, mas tem um acidente porque os caras coisem em qualquer aeroporto, né? Esses caras têm que ser muito profissionais para você aguentar fazer 28 shows no mês. Você precisa ser muito profissional e muito regrado, né? Porque você precisa ter o mínimo de um tempo para você descansar, para estar com a sua família. Então, precisa ser tudo certinho. Que é o oposto do que se pensa no rock and roll. É. Que é... Não, eu sou o Roger Watson. Não, cara. Não é. Você vai precisar trabalhar muito e muito sério. Mais sério do que, sei lá, o seu amigo bancário. Eu vi aquela série, o Vinyl. Você chegou a ver? Pô, amo aquela série. Aquela série é maravilhosa. Eu não consigo entender porque aquela série... Porque custa caro, né? Nossa, mas... Mas, pô, aquela série é foda. É muito foda, a melhor série. Aí, cara, você olha e fala, caralho, o mundo era louco mesmo. Os caras eram loucos. Os caras eram gravadoras. Era uma loucura. Igual o mercado financeiro dos anos 70. É, mas aí é aquela coisa, né, Clemente? Só que nada disso existe mais. Mas aí é aquela coisa, né, Clemente? Os caras são doidões, mas eles botam a carreira deles com confiança na mão dos empresários e das pessoas que vão pensar. Eles, naquela época, eles estavam ali pra ser meio doidão mesmo. Mas não eram eles que decidiam as coisas e tal. Também não era. Aí tinha uns caras cascudos, doido, mas responsável. Exatamente, aí funciona. Porque, cara, o músico, ele pode ser doidão pra caramba. Se ele tiver uma equipe que, sabe, tá tudo certinho ali, as funções estão estruturadas, tá todo mundo trabalhando, não vai sobrar coisa pra ele. Só que no início de qualquer banda, pelo menos aqui no Brasil e de rock, os músicos têm que trabalhar muito pra banda, sabe? Tem que, tipo, no início, não tem muita gente acreditando. Então você precisa mostrar pra alguém que você tá pronto pra fazer aquilo ou que você tá amadurecendo, né, pra fazer aquilo. Você precisa passar essa credibilidade. Eu tava falando aqui com você sobre bandas, mas e o que você fala pra quem quer ser empresário ou empresária? O que eu falo? Não faça... Mentira. Não, do que você já passou até aqui, assim, qual seria uma dica? A Camila Fialho veio aqui e falou, ah, tenha um contrato. Ela foi muito clara e eu achei bacana o papo dela. Porque é bacana a gente falar pras pessoas, olha, o cara tem que ter amor, mas tem que ser um trabalho, né? Tem que ser profissional. E às vezes a gente trabalha muito pra fazer o bonequinho aqui e dá certo. Aí o bonequinho deu certo e ele fala beijo tchau pra você e a gente fica triste, deprimido, porque a gente é sensível. Isso acontece bastante. O que você acha, assim, de conselho? Porque tem muita gente que assiste o canal que quer ser produtor, que quer ser empresário. O que você, pelo que você já passou, que você possa dar de conselho? Contrato desde o início? Eu acho que desde o início, eu acho que assim, desde o início, desde o início eu não faria, não. Eu acho que assim, você precisa dar ali pelo menos uns seis meses pra você entender se aquela banda, ela realmente vai continuar fazendo aquilo, né? Porque é isso, é um pouco instável às vezes. Então hoje o cara quer uma coisa, amanhã a mulher dele ficou grávida e ele já não sabe e tal. Então você precisa dar um tempo pra ver se eles realmente vão levar isso com seriedade como carreira. E aí depois desse momento, sim. Você precisa fazer um contrato, ainda mais no momento que você começa a investir naquele trabalho e que todo empresário em algum momento vai investir. Então você tem que fazer um contrato e se profissionalizar o máximo. É muito importante que você tenha uma equipe também pra trabalhar com esses artistas, porque isso foi até uma coisa que eu já passei por isso. Quando você tá fazendo várias funções dentro de um trabalho, você na sua cabeça inocente, você acha que você tá sendo ótima, que você fala, porra, eu sou uma profissional ótima, porque eu faço tudo. Mas na verdade, pro olhar do artista, ele começa a não te valorizar. Porque na verdade, você é a pessoa que faz tudo. Você é a pessoa que lê o contrato e você é a pessoa que vai lá e vê se o cabo tem algum problema e tem que trocar. E você tem que falar com a pessoa que vai trocar. Então, o artista tem uma tendência a não valorizar isso, entendeu? Olha só. É. Então, assim, ele não vai valorizar você, ele não vai lembrar de você lendo o contrato. Ele vai lembrar de você vendo o cabo. Então você não pode ver o cabo. Isso é um ponto importante, hein? É. Você não pode ser a pessoa que lê o contrato e vai lá ver o cabo. Não pode. Porque isso é uma coisa que você tá jogando contra você, entendeu? Então você tem que, já, quando você tá vendo que aquele trabalho tá virando e que ele vai ter mesmo um futuro, você precisa se organizar em relação à equipe. Então tem que ter o produtor que viaja, tem que ter o produtor executivo que fica no escritório, na base, né? Porque aí você tem uma em campo e outra com apoio. Não necessariamente você precisa estar em todos os shows, né? Não necessariamente você precisa estar em todos os shows. E aí, quando você vai mostrando esse tipo de profissionalização pro artista, que tem uma equipe que tá crescendo e tal, aí ele começa a te respeitar mais, entendeu? Até porque tem a concorrência que fala, pô, mas tua empresária faz tudo sozinha, né? Começa as pessoas ali. E você fica, tipo, num lugar um pouco vulnerável, entendeu? Porque, e é aquilo, né, Clemente? São relações humanas. Então, se tudo a pessoa vai falar com você, começa a desgastar. E de todas as naturezas diferentes, que são muitas dentro desse trabalho, por exemplo, eu falei aqui, empresário, produtor executivo, produtor artístico, booker, se você é todas essas funções, alguma hora essa relação vai se estressar. Porque são muitas decisões, é um dia a dia de muita decisão, ainda mais no independente, né? Que é muito do que você pensa, do que você estuda, do que planeja e executa. Então, e às vezes, muitas vezes, o produtor, ele tem uma visão totalmente diferente do artista. Ele sabe que desse jeito funciona, mas aí o artista fala, não, eu quero fazer assim. É, tem os convencimentos, né? É, então tem muita conversa, muita conversa sobre tudo. Então, quando é muita coisa o tempo todo, essa relação se desgasta rápido. Então, você precisa ter pessoas para que você não fique o tempo inteiro na linha de frente, entendeu? Porque isso é quase uma autoproteção, entendeu? Você fala assim, olha... Porque o executivo vai falar, ó, vem cá, você não acha que a gente podia fazer assim? Aí o bicho pega, entra uma parte sua... É, não, e assim, sabe, por exemplo, hoje em dia, que eu já tenho, desde 2018, né, a Mirella comigo, pô, tem muitas questões, assim, tipo, eu sei que se eu respondesse ali naquele grupo, talvez criasse alguma coisa. Eu falo, Mirella, responde ali que... E a pessoa não vai discutir com a produtora contratada da agência, não vai, entendeu? Talvez ela fosse discutir com você porque você é a dó, né? Ela fala, não, você, mas a produtora contratada, sabe, a pessoa vai respeitar, porque aquilo é trabalho, entendeu? Eu não tinha parado para pensar sobre esse ponto de... Nossa, muito, Clemente, isso é uma coisa super importante, assim, que eu senti na pele, assim, sabe? Quando eu, na verdade, achava que eu estava abalando, que eu falei, nossa, ela vai achar, a visão é a contrária, você começa a perder o valor, se você está disponível o tempo todo para tudo, para resolver todas as questões de todas as naturezas, isso é uma questão importante, assim. Uma coisa que eu cansei de qualquer relação, assim, e é algo que eu ainda estou cansado e não sei se eu vou descansar, quer dizer, parar de estar cansado algum dia, é essa coisa que a gente fala muito de respeito ao próximo, né? No nosso meio, mas a coisa do artista é que não tem horário, né? Então ele acha que ele pode acessar uma da manhã, num sábado, ele pode acessar às cinco da manhã, porque ele não dormiu, e aí ele tem uma ideia brilhante, que ele tem que falar com você naquele dia. Eu acho que isso é um negócio que a gente tem que começar a... Até como produtor musical mesmo, cara, pô, eu saio daqui uma da manhã, você não vai me ligar as duas. Com certeza. Você está na dúvida se o bar... Não, cara, espera, eu vou ter que dormir, às vezes você tem família, você precisa, né? E a gente tem que ter, assim, a sabedoria também, que a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Não dá pra entrar em todas. Então a gente tem que ter sabedoria também de mostrar isso pro artista sem precisar entrar no embate. Sim. Ele vai te mandar uma mensagem, eu mesmo, na verdade, assim, quando dá, tipo, às vezes, nove e meia, foi um dia cansativo, eu já não respondo mais. E aí eu respondo no dia seguinte, nove da manhã. E eu não preciso nem falar pra ele que não é pra ele me mandar mensagem à noite, porque ele percebe que eu só vou responder pra ele às nove da manhã. Obviamente que se for algo urgente, eu vou estar o tempo todo ali. Mas quando você vê que não é urgente... Mas é que o conceito de urgência ele às vezes é muito relativo, né? É diferente pra cada uma das partes, exatamente. Mas eu acho que isso aí é um bom conselho também, né? De falar, olha, se você começar a sempre responder às nove ou às dez algo que aconteceu às três da manhã, uma hora ele vai perceber, ela vai perceber que você não vai responder. É, exatamente. Exatamente. É assim que a gente faz, a gente não chega nesse lugar de se desgastar. Mas isso é algo que você foi mudando. Eu aprendi, com certeza. Porque eu às vezes te ligava, você fala, cara, não tem como atender o telefone qualquer dia. e eu era assim também, na época, em outros carnavais, me ligava, não tinha tempo pra absolutamente nada. Aí você fala assim, caramba, peraí, cara. O Bill Gates tem mais tempo que eu. É porque o Bill Gates tem uma equipe enorme. É, mas se você pensa assim desde o início... Você estrutura aquilo daquela forma. Talvez você possa vir a ser um Bill Gates. É. Senão você não vai ser, porque se você não ir estruturando, né? Por exemplo, eu confio nas pessoas. Então as pessoas estão aqui, pô, tem um pretinho que é... Aliás, gente, eu tô recebendo mensagens dizendo que eu sou racista, porque eu chamo o pretinho de pretinho. O pretinho é o nome artístico que ele se deu, tá? Não, porque tem gente que entra ali, ah, você não deveria chamar o seu funcionário de pretinho. Pretinho, diz aí, vai sair na... Qual é o seu nome, pretinho? O nome é pretinho, galera. Pretinho Moura. Não é, porque hoje tá complicado mesmo. Eu chamo o pretinho, porque ele é pretinho, tem um boné escrito pretinho. Cara, eu deixo a minha chave, eu confio. não sei, ele conquistou, eu confiar nele, né? Mas isso dá uma... Cara, quando você confia, você fica pensando que todo mundo vai te roubar. Nossa, confiar é maravilhoso, né? Eu acho que na nossa profissão, a sensação de confiar é um negócio assim, divino. É, e porém eu não consigo mais ir pra São Paulo sem levar ele. Porque ele é uma peça, virou uma peça meio fundamental, porque ele já entende as minhas loucuras, é um cara que eu vou levar junto na vida mesmo. Sim, mas assim, Cramente, eu acho que a gente também vai aprendendo, sabe? No início a gente se deixa muito também, a montanha do trabalho, e eu vou pegar tudo, e eu vou fazer tudo. E depois com o tempo, você também vai amadurecendo como profissional, e você vai vendo até que pra aquela relação, é melhor que ela tenha limites, do que o não limite, ela começa a misturar tudo, e aí começa a desgastar. É muito fácil desgastar a relação do empresário com o artista, ou do produtor com o artista, se você fica o tempo todo falando e resolvendo todas as coisas. É, os tais grupos do WhatsApp, É, você precisa ter pessoas pra dividir com você, porque isso vai dividir as tensões, entendeu? Você acha que esse é um grande aprendizado que a Mari teve? Grande, grande, talvez o principal, assim, eu já me vi em situações que eu fiquei na boca do leão ali, porque eu era a pessoa que fazia tudo, entendeu? E hoje em dia, já tendo, né, uma equipe um pouquinho maior, e tem a Mirella e tal, eu já vejo o quanto que ela me libera, é como se fizer assim, de tensão, entendeu? Com as pessoas com que você se relaciona, com o artista, com outras pessoas da equipe, agora no caso do festival, a gente tá trabalhando com mais ou menos, mais cem pessoas, entendeu? Direta e indiretamente. Eu não posso falar tudo com todo mundo, o tempo todo, eu resolver tudo, porque as pessoas passam a não respeitar mesmo, essa que é a expressão real. Essa, na pandemia, é engraçado, porque você emagreceu pra caramba, você chegou a um monte de conclusões, porque eu acho que todo mundo chegou, imagina, eu engordei pra caramba, eu cheguei a um monte de conclusão, foram quase dois anos, né, ou foram dois anos, a gente tá falando, seriam dois anos agora, né? Entrou em março de 2020. Mas pra nós, da cadeia produtiva do entretenimento, né, a gente foi o primeiro a se fuder, e o último a conseguir voltar, e se qualquer coisa que der ruim, a gente vai ser o primeiro a ser cortado novamente, né? Sim. Assim, quais conclusões você chegou, além disso tudo que você falou, assim, sobre o que você tava fazendo, e o que deu, tipo, inspiração pra você partir pra essa nova história? Porque eu acho incrível, porque a tua marca, é o teu festival, é o seu artista, né? É a tua marca, sabe? Eu acho isso lindo, porque é igual eu, no meio disso tudo, eu falei, não, eu vou construir a minha audiência, né? Baseado no que eu acredito, Eu tô aqui com você, e construí numa audiência. Como que foi, assim, você na pandemia, tua relação consigo, com a sua saúde? É, não, assim, na verdade, eu comecei a pensar, esse festival, é, em 2019, é, foi depois do término de um trabalho com uma artista, e eu, tipo, engordei 20 quilos, no final daquele trabalho, acho que foi, tipo, um burnout, e uma ressaca. É, quando a gente se conheceu de verdade, você não tava bem. É, uma coisa, não sei, acho que foi um pouco de uma ressaca, sabe? E eu engordei 20 quilos, e, mas eu acho que foi um processo, sabe? Foi, assim, um processo que, é, se traduziu, assim, no meu corpo mesmo, de eu ter, tipo, naquele momento, eu falei, chega. E aí, tipo, deixei tudo, sabe? Eu fiquei, tipo, tirei um tempo pra mim, vi o quanto que a minha cabeça tava um pouco mexida naquele momento, e, enfim, eu acho que, eu sempre tive muita vontade, assim, de criar um projeto, e desenvolver um projeto que tivesse um pouco dos nossos valores, um pouco não, muito, dos valores da boca, e do que a gente acredita, e do que a gente pensa pro mundo. E eu sempre gostei muito de trabalhar com artista e desenvolver projetos, mas algumas vezes eu me vi num lugar em que talvez eu não tivesse tanto poder de decisão, e eu gostaria de colocar isso, sabe? Num projeto em que eu pudesse decidir, em que eu pudesse definir, e seguir com as minhas escolhas. E eu acho que na nossa profissão, assim, de empresário, produtor que trabalha com artista, eu acho que é fundamental você ter uma coisa sua, assim, pra você poder botar os seus sonhos, os seus conceitos, o que você acredita, sem que isso tenha que passar pelo crivo de uma outra pessoa, sem que você tenha que aprovar isso com uma outra pessoa. Isso é o que você pensa, o que você acha, o que você acredita. E isso é bom também, porque, equilibra esse trabalho com o artista, porque aí você tem o trabalho com o artista, que o artista vai decidir e tal, você vai executar, mas você tem o seu projeto também, que você tá ali, colocando a sua visão de mundo, as suas experiências, o que você aprendeu nesses últimos anos. Então, assim, o festival MP Boca, ele veio nesse momento, em que eu queria muito desenvolver algo, que tivesse a cara da boca. A cara da boca. E, enfim, assim, e aí depois desse momento que eu entendi isso, que era uma necessidade, que eu precisava disso, ter um lugar pra também, colocar o que eu pensava, sabe, o que eu achava, eu comecei, aí voltei a me reestruturar, a cabeça terapia, duas vezes por semana, exercício, alimentação e tal, então por isso você falou, você emagreceu muito, porque aí eu perdi, desses 20, eu perdi uns 14. Não, eu acho que baixou a bola também, quando você entrou, eu falei, cara, a energia tá diferente, porque não é só a gente quando, porque eu, por exemplo, engordei, mas mentalmente eu tô muito melhor do que eu tava quando eu tava magro, assim, porque não necessariamente as coisas são juntas, né? Sim. É, foi mais mesmo de repente, cara, não queria fazer mais nada, a pandemia foi meio foda pra todo mundo, né? Foi muito difícil. Você, tipo, o Rodrigo Santos, que é meu amigão, ele foi aquele que falou, não, vou correr todo dia, vou malhar no play, teve gente que entrou nessa, Eu fiz isso, não, eu fiz isso assim pra ficar... Virou tua terapia. Pra ficar viva, pra minha cabeça não parar, porque eu tava, assim, você imagina, eu tinha oito shows acertados, o festival estreava no dia 23 de maio de 2020, eu nunca vou esquecer essa data, né? E dia 16 de março fecheu tudo. Foi dia 16. A gente nunca mais vai esquecer disso, né? Eu lembro da gente falando, Mirella, vai pra casa, Mirella mora em Duque de Caxias, tava em Laranjeiras, lá trabalhando. A gente achava que ia durar três meses. E a gente achava que ia durar três meses. Então, e aí eu fiquei com todos esses shows, e aí foi um momento que eu, que assim, eu falei, cara, eu preciso agora, então vou pegar esse tempo, vou cuidar de mim. A gente achava que ia voltar, mas enfim, não voltou, mas nesse tempo eu peguei pra cuidar da minha cabeça, do meu corpo, e aí ver como é que a gente ia fazer isso, quando e tal. Então, passou um ano, né? Que aí ficou parado ali, a gente só organizando a coisa de manter os shows dos artistas que a gente tinha acertado, pra remarcar, a gente tentou remarcar umas três vezes, mas as datas não... Teve uma hora que parecia que ia voltar, parou tudo de novo, né? Isso. Aí a gente fez tipo assim, três não, mas umas duas tentativas de vamos fazer nesse dia, e aí chegava perto, porque 2020 foi muito sofrido, né? Porque nem a vacina tinha. 2021 foi um ano muito sofrido, mas pelo menos, a gente tinha uma esperança de, bom, tem a vacina. A gente sabia que ia mudar alguma coisa, né? Mas 2020 não tinha nada. Não tinha nada mesmo. Não tinha nada. Então era, pra gente foi tenso assim, a gente ficou com todos os shows, e agora tem um pouco de ansiedade também. Você já tinha dado sinal pra um monte de data, né? Sim. Pra todos. Que loucura isso, né? Uma loucura, uma loucura assim, se você parar pra pensar esse show da Aline, que a gente acertou em 2019, e a gente tá realizando ele em 2022. E aí você falou que muda o empresário, é toda uma... Porque muita coisa aconteceu, né? Toda vez que muda o empresário, você precisa convencer aquele novo empresário de que tá tudo certo, que isso aqui foi tudo pensado, que a gente vai conseguir fazer com segurança. E é difícil, né? Porque são cabeças diferentes e visões diferentes. É, às vezes o objetivo do cara com aquele artista é completamente diferente do outro. Ele falou, não, pra gente não interessa isso, pro outro interessava. Acontece o tempo inteiro, né? Muito. Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque eu acho que realmente o festival é um projeto muito bom, porque a gente sempre apresentou ele pros novos empresários, nesse caso da Aline, queria eles todos... Tipo assim, todos falavam que era o único show que eles tinham... Que eles mantinham o compromisso de antes da pandemia. Mas eu acho que vai também da reputação que você criou trabalhando com a Letrux, assim, né? As pessoas viam você trabalhando direito. Sim, também já tinha esses contatos anteriores. E as relações... As pessoas sabem quem é competente, quem não é, quem leva a sério, quem não leva, né? Sim, sim. Eu acho que... Quando você passa na frente de um monte de... Porque imagina o network que você fez com a Letrux, a quantidade de show, de festival, de marcas, as pessoas falam, não, aquela pessoa faz o trabalho dela direito. Sim, isso conta muito no mercado. Isso conta muito, né? Muito, muito. Ainda mais assim, né? De uma artista, por exemplo, como a Aline, que é uma artista que não é só voltada pela orientação da grana. Ela precisa entender onde que ela tá indo, se aquilo é coerente com a carreira, sabe? Com a construção de carreira dela. Então, a gente acertou esse show com o Ricardo Rodrigues, que era o empresário dela na época, que a gente teve vários contatos. A gente abriu o show da Lineker no Circo Voador, no ano que a gente lançou Letrux em Noite de Climão. Então, isso conta muito, assim, de ter esse contato. Saber, não, esse pessoal é sério, esse pessoal, tipo... É, aquilo que a gente falou pro artista serve pro produtor, pro empresário, né? Não adianta ser loucão. É, com certeza. Porque você vai naquele show, naquele festival que você conseguiu entrar e você vê uma mala ou é maluco, é irresponsável, acontece a mesma coisa. Não dá pra confiar, né? Claro. Exatamente. E tem muita gente que é estrela. Nosso meio é de muito ego, né? Muito. É um entretenimento, assim... Muito. Às vezes você vai tocar numa casa e o camarim é estrela, né? Muito. Muito, muito. Tem que lidar com egos... Não, é... E estrela é a pessoa que nem tá no palco. Você fala muito de calma. É, o cara que cuida do camarim, às vezes o cara da porta, o segurança, o técnico de som. É, não. E tem uma coisa também, não sei, eu acho que no mercado brasileiro, né? Que as pessoas, elas entram numa que quando elas vão ficando importantes e fazendo coisas e, sei lá, ganhando dinheiro, elas vão ficando, tipo... Elas vão mudando. Você fala, gente, mas... Só porque o seu trabalho tá dando certo, você tá, tipo... Cara, o Horácio... O Horácio é um cara de assessoria de comunicação sinistro, né? Ele veio aqui, cara, 500 credenciais, tudo que ele fez, eu fiquei muito chocado, assim. Ele fez tudo de internacional de comunicação. E ele falando assim, cara, o Brasil é esse fenômeno, né? Que o cara, ele entra pra um jornal, aí ele começa a ter um cargo de chefe, daqui a pouco ele não atende mais o telefone, ele não responde o WhatsApp, ele fica inacessível, quando, na verdade, ele tem que ser acessível, né? Isso tem mesmo, assim. Muito. Os mini poderes, o cara é curador de um negócio, ele fica insuportável, aí... É, e é um ciclo, né? Porque, tipo assim, a pessoa, quando ela entra no mercado, ela não é nada, ela é esculachada, esculachada, esculachada. Aí, depois, quando ela começa a dar certo o trabalho dela, ela trabalha... Aí, ela quer esculachar. Você falou, pô, mas... Tá fazendo o que fazer um com você, sabe? Eu acho esse ciclo horrível. E, cara, lá na boca não tem nada disso, entendeu? A gente é super, assim, tranquilo e acessível e legal com todo mundo. A gente, tipo, não tá aqui pra fazer pose, a gente tá aqui pra realizar coisas legais. E desafios, me fala. Primeiro, como você chegou no MPB Boca? Porque Boca é a tua empresa... É BP Boca. MP Boca, me conta. Isso. Não, então, a gente já vinha com essa ideia há bastante tempo, porque com esse trabalho com a Eletrux, como a gente teve muito contato com o mercado e com as equipes dos artistas que a gente tocava junto e com os festivais e tal, a gente, eu acho que a gente viu ali uma oportunidade, sabe? De um público, de um conceito, que aí eu dou esse crédito a nós mesmos da boca, porque, é, você precisa ter uma visão de olhar e tem um lugar aqui, tem um lugar aqui que ainda não tá sendo batido dessa forma. E a gente achou esse rótulo, desculpa, de a nova música brasileira, que eu acho que é um conceito muito forte e que engloba esses artistas que a gente vem vendo essa construção de carreira nos últimos 10 anos, que são artistas que a gente chama do midstream, né? Que são artistas que não estão no mainstream, na gravadora, por opção própria, muitas vezes, porque quando você vai pra gravadora tem uma série de benefícios, né? Começando pelo investimento, em marketing e tudo mais, mas você fica um pouco preso sobre a questão autoral de fazer o que você realmente acredita. Então, esses artistas do midstream, que são os artistas, a maioria dos artistas que a gente tá, que a gente acertou os shows pro MP Book em 2022, eles são nesse lugar do midstream que eles não estão nas gravadoras, por mais que tenham algumas relações, às vezes, mas por opção de poder ter uma liberdade de criação, porque é a partir dessa liberdade de criação que ele se conecta com o público, porque esses artistas falam de representatividade, né? Eles falam de pautas sociais importantes hoje, então eles falam de contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, contra a transfobia, eles falam de diversidade, de empatia, de equidade. Então, são discussões de identidade mesmo com as pessoas e eles acreditam nesse lugar porque é da onde vem a resposta. Então, se você vai pra uma gravadora, às vezes, você fica um pouco engessado ali, tendo que responder a uma, talvez, algum tipo de pressão pra que aquilo fique mais mainstream, né? Digamos. É, aquela empresa, ela investe, ela quer um retorno e a relação é outra. E ela quer um retorno no tempo dela, né? Que às vezes não é o tempo do artista. E esses artistas, assim, então eles não estão no mainstream, mas eles também não estão no underground, eles estão ali no midstream, que é o meio que são carreiras profissionalizadas, né? E que tem muito engajamento de público, mas que tem essa vertente autoral do que esses artistas realmente acreditam. Eu acho que é uma nova forma de sucesso mesmo, né? Sim. No midstream, no mundo inteiro, virou, cara, às vezes o cara não, eu tava aqui com o Anitelli do Teatro Mágico, a banda é gigante, cara. E essa banda é um fenômeno. É um fenômeno, onde vai, tem público, vende merchandising pra caramba, empresa familiar, porque ele não quer estar numa gravadora por nada no mundo. É, porque tem uns artistas que eles chegam num lugar de relação com o público que não vale mais a pena mesmo, eles já sabem que constrói... Ele acha que a música tem que ser de graça, então é MPB pra baixar, né? Que ele falava, que o Teatro Mágico é isso, não, a música, baixa a música aí, entendeu? Ou seja, são tipo questões importantes que tem a ver com o social e tem a ver com o mercado ao mesmo tempo. É, com o posicionamento deles, né? Como artista, como marca, né? A marca M Boca traduz os novos olhares a partir da nova música brasileira, celebra as diferenças e liberdade de ser através da arte, promove diversidade, empatia com alegria. Muito legal, né? A tua marca, e o que eu acho mais legal é que na medida que isso cresce você também vai poder lançar teus artistas, né? Isso. A gente fez questão assim de dar um jeito de colocar o nome da empresa no nome da agência no nome do festival porque, enfim, né? A gente trabalha há muitos anos assim com artistas, às vezes, a maioria das vezes a gente não tem tanto destaque, as pessoas não sabem muito, não estão ouvindo falar o que que tá fazendo, o que que não tá. Então, a gente achou que era super importante nesse momento quando a gente entra com um projeto autoral da gente estar ali porque aí vem a marca X, a marca Z, mas a gente vai estar sempre aqui, entendeu? Então, tipo, digamos, a cerveja tal apresenta MP Boca, Talaboca. Pode ser MP Boca, Credicar. É, exatamente. Isso aqui é... Não, eu acho que tem uma questão no nosso meio de que não se dar crédito, né? Tem, porque justamente por não ser tão profissionalizado. É, e triste mesmo. E muitas vezes a maioria das pessoas que estão trabalhando ali não ganha o dinheiro, é pelo crédito pra poder crescer dentro do mercado. então isso é uma moeda importante que muitas vezes o artista não dá. Não, e a generosidade de dar o crédito, cara. É, precisa ter generosidade. A gente tem que ter mais essa consciência, cara, dar o crédito é importante, às vezes o cara... É muito importante. Às vezes muda tudo, né, cara? Tudo. Tipo, tem uma galera, é engraçado, tem um povo que me chama de racista porque eu chamo ele de pretinho, mas tem umas pessoas que chegam aqui e falam, pô, você que é o pretinho? Já virou um... Porque você fala dele. Dele, do Tarsos aqui, do Renatinho, que é importante, cara, isso aqui não existe se eles não estiverem aqui. Com certeza. E em tudo, né, cara, no disco que, pô, que você fez, dá o crédito pro produtor, fala no show do diretor musical, da banda, do produtor que tá ali atrás, do iluminador, às vezes faz a noite de alguém, né, e eu já estive em coisas que eu fiz o lance, aí você fica, não é que você fica esperando, mas você fica esperando, às vezes que você, claro que você fica, minha empresária querida que, porra, fez essa turnê. Nossa, você trabalhou muito tempo pra aquele show acontecer. Às vezes ninguém sabe quem é você, mas você sabe que ela... Você fica realizado, né? Não tem isso. Claro que tem. E isso muda a vida às vezes da equipe inteira, que fala assim, pô, obrigado aí, Rode, João. Nossa, muito, muito. Mas eu, assim, com o passar dos anos também, eu fui percebendo que os artistas que não dão crédito são os artistas que são inseguros. São os artistas que têm medo de que se ele fala que ele tem um empresário que trabalhou ali pra aquilo acontecer, que ele não é tão foda assim. Sendo que são... Não faz o menor sentido porque são funções totalmente diferentes, de naturezas totalmente diferentes, entendeu? Então, é tipo o mesmo caso dos artistas da TV, da interpretação, né? No Canal Brasil, enquanto eu trabalhei lá, tinha muito artista que tava lá, né? Então, no canal. E aí, eu lembro de uma vez que o Tony Ramos foi lá e foi, assim, incrível porque ele é o cara que parou e ficou, tipo, horas conversando com a menina que fazia a limpeza do Canal Brasil e ficou da mesma forma, do mesmo jeito com o dono do Canal Brasil que tava ali. Pra ele, não tinha a menor diferença daquelas pessoas, sabe? Então, eu achei muito legal, assim, porque, tipo, ele é o Tony Ramos. E ele é assim mesmo, que ele é vizinho nosso. Ele é demais. Eu fiquei assim... É verdade absurda. Porque ele não precisa não ser. Porque ele é seguro de quem ele é. Ele é seguro do artista que ele é. Então, ele não precisa tratar mal ninguém. Mas tem caráter também, né? Eu acho que... É. Eu acho que tem gente que é por insegurança mesmo. Eu acho que é muito por insegurança. Por achar que, tipo, se você dá o crédito daquela pessoa, então não fui eu que fiz. Quando são coisas muito diferentes, assim, né? Eu não acredito, por exemplo, Marisa Monte, né? Cara, a forma como ela apresenta a banda e o respeito, aí você vê quem ela é, né? Marisa Monte. É, mas geralmente músico não passa muito por isso, não. Porque o artista, ele geralmente tem muita gratidão pela banda e pelos músicos. Porque o artista, ele se sente, né? Somos a mesma galera. Somos músicos. O que tem bastante, assim, que eu acho é essa rixa com o lado do business. Mas eu respeito. A Marisa sempre deu crédito ao Leonardo Neto, assim. Ah, então ótimo. E paga bem, Marisa. Hoje tá pagando 4 mil. Porque eu conheço muito artista que, por exemplo, tipo assim, não dá crédito pra equipe que faz o business, que é super importante pra aquela carreira continuar crescendo. Nossa senhora. É, eu acho que é assim, 50 a 50, entendeu? Se você não tem uma equipe boa por trás, não vai crescer. Não adianta. Então, mas dá, sempre dê os créditos dos músicos, porque a gente é músico. É, porque tá ali, né? A gente é músico, a gente é da banda. Mas eu acho que dar crédito em espécies também é muito legal, sabe? É, necessário, inclusive. Então, se olhar o mercado e falar, pô, a Marisa tá pagando o dobro do que os outros artistas do tamanho dela. É, e tem um outro lugar também, né, Clemente? Que é assim, que é o cara que paga bem e aí acha que não precisa dar o crédito. Eu já pago. Tem isso também. Não, mas... Tem o de tudo, né? Digamos assim. Tem o de tudo. Mas eu acho que a gente, como mercado, eu acho que, pô, paga bem, né? A gente tentar remunerar nossa cadeia produtiva melhor. Não é porque tá mal paga há muito tempo. Até porque a gente agora tem uma indústria rica novamente. As gravadoras estão faturando muito, né? Pô, Universal foi vendida por uma fortuna. As editoras estão sendo compradas por outras empresas. Tem o mercado financeiro entrando, querendo comprar obra de compositores. Então, assim, tem dinheiro, né? A gente, quando eu entrei na música, já era cagada. Já era pós-Napser. Já... Que me andou com pirataria no Brasil, não sei o quê. Então, a indústria era pobre. Hoje é uma indústria rica. Então, a gente tem que repensar. Eu tenho falado muito isso aqui porque meus amigos músicos passaram a morar cada vez pior. Tinha um carro, moravam bem. De repente, não tem mais carro, depois que não mora bem, daqui a pouco tá morando num lugar que você fala assim, que é incompatível o padrão de vida desse cara com o que ele é de importância, sabe? Sim. Na história do cara, na trajetória dele, ao longo dos 30, 40, 50 anos. Então, eu tenho falado muito, graças a Deus, igual você tem no teu festival, você pode ter voz pra alguma coisa. Se eu puder um pouco contribuir pra que pelo menos o debate sobre isso aconteça, que é, cara, a pandemia a gente viu que em dois meses as graxas estavam sem dinheiro pra comer. É. Então, se você trabalha pra caralho e em dois meses você não consegue juntar dinheiro pra ter dois meses de garantia é porque você tá sendo mal remunerado, sabe? Sim. E uma profissão que faz você estar longe da tua família, em grande parte do tempo. Viajando o tempo todo. Então, a gente tem que pensar assim, cara, dá pra remunerar melhor. Eu acredito, sabe? Eu sei que no início é mais complicado. Mas quando você tem um caixinho de 200 mil, 100 mil, 80 mil, 70 mil, dá pra pagar. Dá. Pega a planilha ali, embaixo de botar 25% pra equipe, bota 40. Você vai ficar rico igual. Seu Land Rover vai continuar o mesmo. É, você vai fazer vários no fim de semana. Você vai fazer vários shows. Exatamente. Exatamente. Vem cá, criar um festival, qual é o grande desafio, Mária? Assim, no caso você já tinha um relacionamento, você vai ganhar dinheiro com bilheteria aí no EI, né? Mas tem toda uma questão de atraso de patrocínio. Me conta um pouco. Bastante. Esse é o maior desafio, na verdade, né? Porque a vontade de fazer e a ideia, eu acho que muitas pessoas têm. Agora, você tem que ter muita coragem, né? Pra você entrar com o festival no Rio de Janeiro. Principalmente com esse lugar da música, que é o midstream, que são artistas que estão, tipo, fazendo arte, né? Mesmo, música como arte. Música que estão mudando o mundo, falando de questões, discutindo. Então, não é um trabalho, assim, que é, por exemplo, que tem um engajamento instantâneo, por exemplo, quanto os artistas do funk, sabe? Que vão pra um outro lugar, que também é ótimo, mas que, enfim, é um pouco mais acessível, digamos, né? Então, é bem difícil, na verdade, porque você precisa viabilizar isso tudo, né? E são muitos custos, muitos custos pra você levantar um festival, muitos mesmo. Começando pelos cachês, né? Que, enfim, a gente também não, a gente tá, a gente acha que é importante valorizar aquele artista e pagar bem aquele cachê, ele merece isso. e aí tem toda a parte técnica, toda a parte de divulgação, comunicação, anúncios patrocinados, toda a equipe, todo mundo que trabalha, são muitos custos, você botar na ponta do papel, muitos custos. Então, assim, é muito importante que as marcas cheguem e olhem pra fora um pouco, um pouco mais pra fora do que tá nesses festivais. dos mesmos players e ali do mainstream, porque é mais garantido, sabe? Acho que marcas que se posicionam a partir da diversidade e da inclusão e das diferenças, mas que não arriscam nenhum negocinho, sabe? Então, tipo, acho que é importante, porque, assim, aqui existe uma cena nesse lugar, então, e eu vou abrir só aqui, porque eu não falei pra ninguém, Clemente, mas eu vou falar pra você, porque a gente tá nessa primeira edição, a gente tem o show da Lineker, né? Que a gente tá realizando, o primeiro show dela ao vivo, pós-pandemia, em carreira solo, pós a separação do fim do término lá com os caramelos. Na segunda, e aí a gente tem a Josiara, que é uma artista da Bahia, que vem crescendo muito dentro da música brasileira, que vai fazer o primeiro show, e aí tem a Luciane Dom, que é uma artista aqui do Rio de Janeiro, que vem trabalhando, produzindo muito, com muita seriedade, profissionalismo, e faz uma participação dentro do show da Josiara, então é como se fosse uma escadinha, tem a Link, tem a Josiara e tem a Luciane Dom. Na segunda edição, a gente tem o show da Tulipa Ruiz, Melhores da Carreira, maravilhosa, eu amo, a gente adora muito. A Tulipa, na terceira a gente tem Johnny Hooker, com a Ana Frango Elétrico fazendo o primeiro show, que é uma artista... O Johnny é outro exemplo de midstream, de uma carreira construída no Independente, maravilhoso. E assim, midstream, mais midstream, que flerta muito com o midstream, né? Ele tá na novela das nove. É, o Johnny, ele já furou a bolha, Não, todo mundo conhece. Eu muitas vezes falo com as pessoas, ah, mas quem vai tocar? Eu falo esses nomes, o Johnny Hooker sempre, as pessoas, ah, mas eu conheço o Johnny Hooker. É, porque ele vai na Globo, ele consegue estar na... No Altas Horas, né? Ele tem ali um trabalho de estar. Você sabe que eu produziu um EP que o Johnny Hooker surgiu no Joré do Rock, né? Sim, sim. E era Johnny and the Hookers. Aham. E eu era o produtor do Vencedor. Aham. E aí ele, cara, me lembro dele chegando aqui, já dava pra ver que ele era muito foda, muito... É muito fora da curva, assim, né? Diferente, assim, né? Já por ser diferente, já era outra coisa, a gente se vestia. Me lembro dele no prêmio Multishow, botaram a gente pra tocar na entrada. E, cara, era uma... Tipo, que cara é esse? Que era muito diferente. Ele é maravilhoso e tem uma equipe maravilhosa também. Erika Colassa, que é a empresária dele, maravilhosa. Ele leva a carreira dele, assim, com muito, sabe, compromisso, assim, muito bonito de ver. E aí, enfim, pra quem vai abrir, vai fazer o primeiro show é a Ana Frango Elétrico, que é uma artista aqui do Rio de Janeiro que tá crescendo bastante com formação de público. Cle, você tem que ouvir a Ana Frango Elétrico. Ela já tem, tipo, dois álbuns lançados. Um é mais um EP, assim, de oito músicas. Ela tem, acho que, três álbuns lançados. E já tá gravando o próximo. Mas é incrível. É do jeito dela, assim, autoral e é legal. Ao mesmo tempo, é comercial também. Mas ao mesmo tempo, é underground pra caramba. Assim, tem uma coisa meio punk no primeiro disco. E tem uma coisa meio Novos Baianos também. É, assim, incrível. O disco dela, Little Electric Chicken Heart, que foi o que ela lançou em 2019, que a gente fez até o primeiro show desse... O primeiro show no Rio de Janeiro a gente fez, a Boca, que foi no Festival Levada. Ela foi indicada ao Grammy Latino com 22 anos. Que legal. Escuta esse disco. É incrível, assim. Toda a discografia dela é ótima. E tem uma coisa, assim, dos metais, da sala de concerto, que aí conecta com o Johnny Hooker, que tem também. Que tem também. Então ela vai abrir o show dele. e na quarta edição que a gente tem a Cel como show principal e a Maria Beraldo. Que legal. Todos estão fechados já? Todos estão. Que legal. Tudo Rio? Eles não são do Rio, mas vai tudo acontecer aqui, no mesmo lugar, na Sacadura. São quatro de três em três meses. Que foda, Mari. É, tá um line-up bonito, né? Eu tô muito feliz, assim, por ter reunido. E corajosa você, né? Porque tem que pagar os sinais dos artistas, né? Sim, sim. Chegando mais perto tem que dar o resto, depois pagar, tipo, não é? É, e assim, o Rio de Janeiro não é um lugar muito fácil de vender, assim, não vende tão fácil, entendeu? E aliás, esse é um outro ponto que tem que pagar ingresso, né? Saiu uma campanha agora bem legal, né? Que eu acho que, pelo menos eu vi através da UBC, que é tipo, na volta dos shows pague ingresso. É. Porque o Carioca tem uma questão com pagar ingresso. É. Porque sempre tá na lista, lista VIP, lista amiga, lista... Pô, vamos pagar, a gente não vai, a gente vai tomar um, vai num, sei lá, num... um botiquinho, essas porra que tem na... E você deixa lá seus 40 pratas, né? Devassa. Cara, lotado, ninguém pede lista amiga pra beber um chope, então... É. É importante que a gente pague o ingresso, cara. Sim, muito. Faz uma diferença pra que festivais como o seu não precisem da lei, né? Porque eu acho que na hora que bomba, é igual banda também, né? Na hora que teu festival cresce, as marcas vêm, porque elas querem se comunicar através dos teus valores com aquela audiência, né? Sim, e aqui a gente tá buscando trazer essa reflexão, né? Do tipo, quando a gente fala assim, o nome do festival é MP Boca, a nova música brasileira. Então, quando a gente fala a nova música brasileira, a gente faz um paralelo com os artistas do tropicalismo dos anos 60, 70, que são nossos mestres Caetano, Gil, Gal, Betânia, Ney, Mutantes, mas que são nossos ídolos, mas que a gente sabe que eles não vão mais ter muito tempo de atividade no mercado, porque eles estão com 70, 80 anos, né? Por exemplo, o Milton agora anunciou que é a última turnê dele. É muito triste a gente saber que os nossos ídolos estão todos muito velhinhos, né? Pois é, mas aí é por isso que vem o festival MP Boca, porque ele vem pra dizer assim, quem é a nova música brasileira? E esses artistas da nossa curadoria, que a gente falou aqui, Lineker, Johnny Hooker, Cell, Tulipa Ruiz, são artistas que se conectam com esse lugar da música brasileira e que a gente aposta como a nova música brasileira. Eles vão ser a nova MPB. Você vê que eles são muito conectados com esses artistas. Então, Lineker fez live com o Milton na pandemia, Cell grava com aí tem Rita Lee que tá conectada, aí grava com Caetano Veloso, aí a Gal grava, entendeu? É esse lugar, você vê que esses artistas do tropicalismo eles estão ligados a esses artistas que não tem gravador. Porque naquela época eles eram esses artistas. É porque hoje eles são máster e mestres, mas eles começaram assim, discutindo questões importantes, né? Tipo, falando e resistindo. Que é a mesma coisa que esses artistas fazem, só que com uma nova roupagem, uma reflexão dos dias de hoje, né? Como diz a Nina Simone, que o papel do artista é refletir o tempo dele. Então, é isso que esses artistas estão fazendo. Então, por isso, a gente fala a nova música brasileira. Então, a gente queria muito trazer essa reflexão desse conceito, assim, de... Porque, por exemplo, eles têm muitos fãs, né? Os fãs vão estar lá e tal, mas também para pessoas que são fãs dos nossos artistas tropicalistas, dos anos 60, 70, venha conhecer quem é a nova música brasileira. E é assim que a gente entra nesse posicionamento. Eu estava no coma, fiquei tão emocionado com o show do Ney, porque o Ney é cliente aqui nosso, né? O cara de uma elegância, um cara incrível. Eu viajei uma vez com o Ney, fiquei quatro dias com ele em Manaus. Ele foi homenageado no festival de Manaus, do Amazonas, e a gente ficou quatro dias lá. E assim, cara, uma galera jovem no coma, tipo... Apaixonada, né? E depois veio o Baiana Assista, se não me engano, no palco principal, e assim, a mesma comoção, sabe? A conexão do Baiana Assista para mim é genial, com o Ney, você vê, caralho, a galera 18, 19, 20... E é nesse público que a gente vai, entendeu, Clemente? Porque a gente sabe que existe essa conexão. Então, assim, por a gente ter também tido esse trabalho com a Aletrux, que colocou a gente em contato com todos os festivais e a gente vendo que esse público existia... Existe, cara. A gente falou assim, nossa, é com eles que a gente está falando, entendeu? A gente não tem no Rio, né? Um festival com esse approach do coma, por exemplo, que você entra. Tudo é baseado em inclusão, né? Sim, sim. Você vai comprar cerveja, tem uma pessoa com síndrome de Down, tem deficiente trabalhando nos guichês, assim... E no nosso festival também. A gente é muito preocupado com isso. Falei, caramba, que legal. Isso é fundamental, né? E o André falou pra mim, cara, a gente queria ter aqui o tópico, mas o que seria o mundo ideal pra gente? Então, você vem no coma, aqui é o que seria o nosso mundo ideal, né? E você precisa disso, porque muito mais do que você contratar o artista que fala sobre isso e botar ele lá no palco, você precisa viver isso dentro da sua equipe, entendeu? A mesma coisa acontece no festival MP Boca. A gente tem dentro da nossa equipe pessoas com deficiência, a gente tem... A maioria da nossa equipe é formada por mulheres, a gente tem pessoas que são LGBTs. A gente precisa... Não é só o discurso do que a gente contrata e coloca lá. A gente precisa viver isso. Pro público, hoje, é importante que isso seja real. Que não seja só uma coisa que a gente tá contando ali, falando... Ai, que legal fazer assim. Não. Mas vocês fazem assim? Isso é uma pergunta que hoje existe, entendeu? E você precisa responder a isso. Porque senão, você só tá, tipo, botando uma imagem, né? Você não tá, de fato, fazendo isso. É, e aí as marcas podem entrar e botar dinheiro aí. Nossa, muito. Assim, no festival MP Boca a gente tem entrada social pra pessoas transgênero. Porque, tipo, a gente não... Não é só contratar a Aline e colocar ela lá, sabe? Ela precisa entender e o público precisa entender que isso é sobre inclusão real. Que isso é sobre diversidade real, né? Então, é muito importante que você tenha... Que você construa o projeto cultural em cima desses valores. Cara, ser de verdade é a coisa mais potente que existe, né? Exatamente, porque é real. Quando a gente faz e a gente gosta... E aí é isso que conecta com as pessoas. É, eu também acho. E assim, a Aline, que é emocionante, assim, de verdade, Clemente. Eu não conheço. Porque as pessoas, elas mandam mensagem pro festival, né? Pro Instagram do festival. Então, as pessoas mandam mensagem falando assim, Oi, eu estou saindo do interior de Minas Gerais pra ver o primeiro show da Aline, que é pós pandemia. Outra fala, eu estou vindo de Araraquara, mas eu também quero ver o show dela de São Paulo, mas eu estou indo no Rio também. Tipo, é a forma que ela mobiliza as pessoas, assim. E não é porque ela fica fazendo discursos, é porque ela é. E isso é muito forte. Isso é muito potente. Muito, cara. A verdade é de uma potência absurda, né? Nossa, se você não conhece, você é super meu convidado pra você ir lá conhecer. Você vai ficar emocionado. Eu amava trabalhar ali com a banda, né? Eu não sabia nem qual era o deal ali, se era uma banda mesmo, se era ela e eles eram músicos. Eu nunca entendi. Mas você escutou o último disco, o disco que ela lançou só? Não, eu vou ouvir. Cara, é um disco maravilhoso, porque eu acho que assim, com os caras... Sempre foi maravilhoso, né? Eu achava muito foda. Não, é muito foda. Mas eu acho que ali tinha uma coisa de um approach mais assim da Soul Music e tal. Cara, esse disco que ela lançou, Clemente, é do tipo Brasil. Ela foi assim pra um lugar de música brasileira, sabe? Você escuta aquele disco, você vê Emílio Santiago ali, você vê Alcione, você vê as referências brasileiras, assim. Muito potente. Muito, muito. Você tá muito ligada nessa cena, há um tempão que você tá ligada, né? O que você tá amando escutar? hoje em dia. O que eu tô amando escutar? Ana Frango Elétrico é uma artista que eu adoro escutar bastante. É sua artista ou não? Não, não. A Boca hoje tem algum artista do label de vocês, assim, que vocês estão cuidando da carreira ou não? Cara, a gente hoje, tipo assim, a gente tem a Rosa Beige, mas que não tá tão ativa nesse momento de pandemia, a gente tá revendo, planejamento, como é que vai ser essa retomada, mas no momento a gente tá muito mais focado... O artista é o festival. É, é a nossa príncipe, porque é muito trabalho, né? E a nossa equipe não é tão grande, então não dá pra gente dividir tanto trabalho, então a gente fica muito... É, a equidade do artista requer tempo, né? Muito focado, é. Mas me fala, coisas que você tá escutando que você ama, novas. Coisas que eu tô escutando. Cara, mas assim, é novo mesmo, tá? Que eu gosto disso. Porque assim, por mais que no MP Boca a gente traga artistas estabelecidos... É novo pra uma parte enorme do país, né? Não, esses quatro artistas que a gente falou aqui, eles são muito estabelecidos já dentro do mercado com público, mídia e tal. Mas a gente... Pra gente é muito importante o primeiro show. Dar essa oportunidade desse palco pro primeiro artista. Que no caso do show do dia 15 de janeiro é a Josiara. no caso do show do dia do Johnny Hooker e a Ana Frango Elétrico. Maria Beraldo. São artistas que esse palco tem mais valor, né? Porque ele precisa tá rodando mais. E ainda a gente propõe uma participação especial com um artista mais novo ainda. Que no caso é a Luciane Dom. Que é uma artista aqui do Rio de Janeiro. Mas que já tocou no Mimo. Já na pandemia. Tá todo mundo olhando o que ela tá fazendo porque ela tá vindo em cima de valores e conceitos. A diáspora africana. Colocando coisas da vivência preta. mas com muita sonoridade. É tipo jazz, afrobeat. Muito interessante, assim. Mas um artista que eu tenho escutado muito que eu tô muito apaixonada é o Joca. Ele é um rapper tá? De Niterói. Mas você pode falar que é Rio de Janeiro. Joca é C-A ou K? J-O-C-A. Ele tem um disco chamado... Que ele lançou um disco. O primeiro disco dele. Que é A Salvação é Pelo Risco. São oito músicas. Escuta esse disco. É incrível. É incrível. A gente, assim, aposta no Joca como o próximo rapper que vai estourar no Brasil. Porque ele é muito bom. Ao mesmo tempo ele é pop. Ao mesmo tempo que ele é rapper ele é muito pop. É muito sonoro. Então eu diria que é o trabalho mais novo que eu mais gosto hoje em dia que a gente tem escutado bastante. E você não se relaciona com esse trabalho profissionalmente? Só como fã mesmo? É, não. Às vezes eu consigo indicar pra uma coisa ou outra porque eu acho que ele merece, entendeu? É, porque tem tanta coisa pra acontecer, né? Eu acho que vai ter uma revolução na cena, sabe? como um todo. Até mesmo o rock obviamente eu não sou um amante do Vitor Klee mas ele veio com um disco de rock. Aí você olha e fala opa, se o Rick Bonadir tá vindo com o Vitor Klee rock Vamos voltar. Alguém tá apostando nisso, né? Aí veio o menino do NX Zero que já tinha uma coisa meio Charlie Brown rock voltou rock 100% e tem e tem um cara que eu esqueci o nome que é um rapper americano famosaço que virou rock que eu esqueci o nome que tá explodido nos Estados Unidos. E aí lá na Red Media os meninos falam pra mim olha cara, por conta dessa virada desse cara que eu esqueci o nome que eu não conhecia o rock tá voltando lá fora. E aí você falou opa, porque essa galera tá ligada, né? As informações do mundo inteiro assim Com certeza O rock vai voltar mas eu acho que vai voltar muita coisa boa porque teve um momento que foi tudo muito eu tenho uma certa tristeza assim do Men's Fin um pouco porque acho que ficou tudo muito pasteurizado muito pasteurizado e muita letra muito ruim, sabe? Eu acho que dá pra fazer música pop e ser gigante porque cara o Cazuza conseguiu com exagerado, sabe? Música, né? Tipo e outras, tipo Caetano que teve sucesso com letra boa é que as pessoas falam que você tá velho e não é não, cara dá pra rima ser melhor dá pra ser mais pensado e dá sim pra uma coisa mainstream ser boa pra caralho porque não, né? Sim, com certeza A gente já viu isso quantas vezes, cara Adel um exemplo aí saiu o disco novo e para a internet bomba no Spotify é música íntegra pra caralho, né? A ponta de uma artista foda Sim Então acho que a indústria ficou, tá apostando muito em coisa rasa, sabe? É É porque é aquilo, né? Tá sendo demandado isso e eu acho que nesse pós-pandemia a galera tá tão assim afoita por viver que a galera não tá querendo pensar muito, né? Eles querem rebolar a raba Que é bom também é ótimo rebolar a raba mas tudo tem seu momento também Eu acho só que dá pra ter um mainstream eu me lembro uma vez de João Emanuel Carneiro quando foi central do Brasil ou A Vinda do Brasil A Vinda do Brasil, né? Porque tem um filme central do Brasil E foi um sucesso, né? Eu me lembro que eu tava morando fora e eu entrava no Facebook só se falava da Carminha Pois é Eu não vi essa novela, menino Mas era uma pebre Foi uma explosão, né? E foi chegando ao fim ela foi ficando um negócio tipo Rock Santeiro Foi um sucesso E ele deu uma entrevista ele falou Cara, por que você acha que a novela fez sucesso? Cara, porque eu não tô subestimando a inteligência do povo brasileiro O povo é inteligente, cara Mesmo num país igual pra caramba a galera quando é uma parada é boa tem alguma coisa ali a galera gosta Eu acredito nisso Sim Eu na minha adolescência a música mais tocada do Brasil era a música London, London do Paulo Ricardo no RPM cantando a música do Caetano em inglês era a música mais tocada Pô, se London, London foi a música mais tocada em algum momento do mundo, né? Tipo, pensar você consegue imaginar que uma música de secos e molhados cantada pelo RPM era tipo tinha música instrumental do RPM no top 10 Então, quando a indústria investe em alguma coisa que tem uma qualidade maior assim, a gente viu isso ao longo da vida, né? Quantos artistas a gente viu a Marisa Marisa, aquele disco que tem Amor a Love You aquele disco é um cara, tribalistas bom pra caralho Nossa, tribalistas é demais é super mainstream E foi mainstream tipo, nada tocava mais do que aquilo ali E era dançante E era bom E era poético Super Por isso que eu acho, cara eu acho que a gente tem que ser mais corajoso assim Aham Eu mesmo aqui no canal vou começar agora a gente fez com a banda Tantra que é uma banda de amigos meus que é o Guti que era a batera do Opleb o Fred Nascimento Banda dos caras de 60, né? Aham Mas a gente fez um podcast e vai ter show Nossa primeira experiência de papo depois show Mas aí começa a falar pô, então tá deixa eu trazer essa menina que você falou com sobrenome Ana Frango Elétrico Pô, traz ela aqui aí traz ela aqui e faz o show aí você começa a expandir um pouco mais também de falar pô, vou trocar ideia mas também deixa a menina ir ali tocar com som bom a gente consegue fazer aqui direito Então a gente vai juntando, né? Todo mundo, cada um fazendo com algum tipo de propósito, né? Sim Você me conheceu ali pós-depressão e isso aqui tem sido a minha salvação, cara Um, eu posso ficar duas horas olhando pra alguém e escutando alguém que eu gosto que eu admiro e aprendendo a gente não fica mais olhando um pro outro na vida, né? Você chega hoje na Guanabara sei lá onde for tá todo mundo assim, né? É Assim É assim, claro, né? Tá todo mundo É muito doido isso, né? É punk, cara É almoço de família Tô começando a impactar, né? Você olha e fala Nossa Cara, às vezes eu desço aqui pra almoçar domingo que eu trabalho domingo aí aqui são famílias aqui no degrau, né? Aí você vê aquele mesão de família tá todo mundo assim, ó É Recém-nascido assim O lance é aqui Aqui é quando é dar uma fugidinha Aqui é que é a parada Então ninguém tá se escutando na real Ninguém fica mais assim É um reflexo dos tempos, né? Eu lembro assim tipo, minha madrasta eu quando eu tinha 16 anos a gente jantava na mesa à noite e era uma questão eu não podia falar no telefone nessa hora se alguém me mandasse uma mensagem ou meu namorado é depois do jantar Outro dia ela foi dormir na minha casa ela não saía do telefone quando a gente tava jantando Os tempos mudam, né? Eu não quis ser muito má e falar Ah, sei deixei ela ficar no telefone porque enfim trabalho porque ela também tá enfim, fazendo curso na internet Amigos minha mãe não sai do Instagram Mas acho que a gente vai ter que ter algum tipo de etiqueta, né? Acredito eu porque se você quiser algum dia fazer alguma coisa aqui no estúdio em relação a isso fazer alguma ativação porque aqui a gente tá tudo pronto pra streaming pra qualquer coisa conta com a gente Muito legal Eu fiquei muito feliz com esse papo acho que foi ótimo e você é nosso convidado, claro pra você estar lá no dia 15 Com certeza Com certeza É a tua cara Tudo é a tua cara, né? Esse que é o mais legal É bom te ver, você bem Que bom que você me vê aí Porque foi tudo feito assim com muito carinho e muita dedicação Gente, eu adorei, viu? A gente se vê no próximo vídeo Valeu!